muito boa noite telespectador estão assistindo do outro lado eu me chamo Luan e venho trazer mais uma sessão de RPG para você mais uma história e mais um acontecimento Ordem Paranormal Penáculos é um RPG de investigação paranormal de agentes que lutam contra o outro lado essa história é protagonizada pelos meus amigos interpretam personagens únicos com poderes únicos histórias únicas personalidades únicas e hoje se deparamos em um lugar um tanto quanto diferente na última sessão os agentes da Ordem foram encaminhados para sua primeira missão no meio do nada em um lugar onde aparentemente já foi investigado e não foi encontrado nada em uma em um cemitério com uma pequena capela em alguns túmulos o cemitério jogado desarrumado velho porém conservado eles foram com Hugo que levou eles a todo lugar da missão quando a gente se entraram no cemitério se deram de cara com enormes com diversos túmulos e uma capela no meio desse cemitério para chegar atrás de vocês a porta já não estava mais aberto e eles se depararam com uma série de enigmas e desafios tiveram que enfrentar e até a porta da capela se abrir revelando um grande vazio e todos eles entraram nesse enorme vazio e chegando nesse lugar tudo é diferente a situação é diferente o clima vocês estão meio enorme vazio onde a única coisa que vocês conseguem pensar e imaginar assimilar são as espirais que tomam todo esse lugar as espirais compõem o chão as espirais compõem o céu as espirais compõem as montanhas tudo tudo que tem tudo que houve tudo que haverá tudo é composto pelas espirais as espirais é o começo o meio e o fim todos vocês sentem uma sensação desconfortante e horrível um frio tocando a cabeça de vocês todos vocês eu queria pedir para todos vocês subirem mais cinco de nex na ficha de vocês porém vocês tirem a sanidade que vocês receberiam normalmente por receber esse nex todos vocês todos vocês ficam com 15 de nex porém a sanidade que vocês receberiam vocês diminuem vocês não vão ter essa sanidade máxima vocês não ganharam sanidade por um pai de nex eu queria pedir para todos vocês um teste de vontade eu vou te dizer que já eu te digo falta de vontade é você como um ocultista ganharia eu vou te dizer que já eu te digo falta de vontade é você como um ocultista tira 5 da sanidade máxima upa para 15 de nex e tira 5 da sanidade máxima você e o teras alguém tirou menos de 10 eu 10 semestre, desculpa vontade, por favor vontade, tá por favor eu tirei eu tirei 9 eu tirei 9 eu tirei 9 9, 2 falta o teste do Barrione e do Marcos tá igual eu, tá sem vontade de me ver 9 9 também 9 também Barrione 19 ok antes de narrar para quem passou Marcos, Alice e Morgana suba mais um de nex suba mais um de nex sobe mais um nível de nex e você também não ganha a sanidade desse nex tá então para mim e vocês além de não ganharem a sanidade vocês perdem a sanidade que vocês ganhariam ou seja, vocês não ganham a sanidade máxima e perdem a sanidade que vocês ganhariam então só mantendo 16 por exemplo eu você você subiu você subiu o nex e iria ganhar 3 sanidade você não ganhou 19 e depois e você ganha de novo mais 3 sanidade você não ganhou e agora você tira os seus 3 sanidades pera se eu volto pera aí é só todos vocês só vocês 3 tirarem 3 sanidade máxima só isso quando eu tava com 10 de nex então eu mantenho a sanidade padrão do 5 de nex vocês nunca mudaram a sanidade de vocês porque vocês não ganharam vocês só tiram 3 do máximo tá o mestre é tipo eu passei eu sobe é para eu tirar não vocês que passaram não sobem nex não não sobe mas anteriormente todo mundo subiu 5 ah sim aham eu tiro a sanidade desse você só não ganha sanidade tá eu mexo então você ganharia a sanidade mas você só tira ela a sanidade que você ganharia entendi entendi entendeu você continua com a sanidade que você tinha no seu nex 5 para vocês que passaram no teste esse frio que você sentiu na cabeça de vocês vocês conseguem acostumar os seus olhos é como se isso estivesse invisível para vocês é como se a mente de vocês não quisesse ver isso mas vocês conseguem ver vocês viam uma criatura de aproximadamente 3 metros de altura atrás de cada um de vocês todos com essa criatura atrás de vocês porém os que passaram a criatura solta vocês vocês conseguem sair do controle dela eu vou pôr ela no mapa aqui ai que legal que divertido eu queria compartilhar com ela canal o Luan nem aquele a emenda eu acho que nem aquele bônus de vítima nem dá senão eu vou ficar com o PC e o áudio tá péssimo o seu o seu pode contar o seu pode contar pode é literalmente 2 só só 2 mais de coisa que divertido né galera que diversão olha o ET Bilu atrás de mim eu ganhei 2 de serenidade só a mais é na morgana mestre vou pôr em todos só ganhei por conta do bagulho da vítima vamos lá isso que feio ele é bem feio Daniel eu to gravando já a tela se eu transmitir meu PC vai estourar ai gente alguém compartilha eu posso mandar pra você aqui no eu compartilhando então pra mim vou mandar aqui no Pinaclos eu to compartilhando olha o William compartilhando eu consigo compartilhar só to abrindo o rolo 20 eu já compartilhei ai 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 que bicho feio ai que bicho feio ai isso ta bonitinho vocês se veem de frente pra essa criatura vocês que passaram no teste vocês conseguem agir o que vocês querem fazer? a gente consegue ver quem passou? vocês que passaram conseguem ver que a criatura não tem mais não ta com a mão na cabeça de quem passou ou seja Barione, Teras e Mussi vocês conseguem ver que as criaturas não tocando mais a cabeça de vocês porém na da morgana, da Alice e do Marcos elas ainda estão tá e vocês conseguem ver os olhos deles três é como se tivesse um preto amarelado como se os olhos todos os olhos de todos eles estão abertos mas tudo ta tudo preto como parece sigilo espaçando pelos olhos deles amarelo assim tá o que tava atrás de mim ele ta imóvel ele ta imóvel ele ta imóvel o meu também ta imóvel sim, os três ta imóveis eu viro pro Barione que merda é essa eu falo assim que porra é essa atrás de mim adoraria saber eu olho fixamente pros olhos deles e fico só será que a gente deve tentar falar com eles? eu não sei mas isso não amigo você que fala com o demônio ai eu acho que a gente devia avisar os outros mas como é que a gente inclui eles na conversa tipo olha tem um bicho invisível atrás de vocês a gente consegue ver que eles estão controlando a mente deles? vocês conseguem deduzir isso sim eles estão fazendo coisa com a mente deles eles não estão fazendo ação né eles só estão com a mão na cabeça deles e os olhos deles estão pretos com siglos amarelos eles tem cerca de 3 metros mestre? sim exatamente 3 metros eles não parecem estar querendo brigar então querem ver se alguém ta afim de tipo tentar separar a mão na cabeça deles assim na força ou? Alice, Morgana e Marcos mais testes de vontade por favor eu viro pro Teras se precisar do meu braço eu vou usar o meu braço 8 quer brigar? 15 ok Morgana você sobe mais um de Nex e você perde o dobro de sanidade que você ganharia perde o dobro de sanidade que você ganharia na sua sanidade máxima ok? tá deu pra... deu pra aparecer tipo alguma coisa da ação dele fazendo? ou tipo nada visível pra gente? vocês sentem uma sensação horrível quando vocês saem do controle dele vocês sentem como se parte de vocês não tá mais em vocês você sentem como se estivesse tomando a consciência de vocês principalmente Alice e Marcos sentem isso quando saem do controle o Marcos saiu? o Marcos e a Alice saíram mas a Morgana não o que tá acontecendo? é que eu não consigo mexer meu personagem acho que ninguém consegue eu olho pra trás e tem um bichão atrás de mim o Marcos tá na hora da uma tirada assim no fone que ele acha que é alguma coisa do fone que ele tinha colocado música antes que porra tá acontecendo? eu quero chegar perto do Marcos acho que ele acabou de sair você não consegue se mexer você não consegue sair do seu lugar você não consegue sair do seu lugar ah ninguém consegue sair do lugar? sim, você não consegue sair do lugar alguém sabe o que tá acontecendo? é... alguém já tentou andar? não dá tá, quem... o mestre, quem ainda tá no bicho? a Morgana ainda tá com os olhos pretos com os seus olhos passando pelo olho a gente consegue falar, né? consegue? eu começo a me errar Morgana! Alô! acorda! tem um capeta atrás de você o mestre, você consegue mover meu braço? ah, não Morgana, mais atrás de sanidade mais atrás de vontade, por favor com vantagem ai meu Deus do céu quanto? é... você rola dois dados e pega o melhor tá gritei boa não, não gritou, mas foi fácil foi o meu chamado, foi o meu chamado e você... sai do controle dessa criatura todas elas continuam imóveis atrás de vocês e não pisou aqui aquele dado ele era o mesmo e todas vocês continuam imóveis atrás de vocês e você sente uma situação desconfortante com ela atrás de vocês 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 não sabem exatamente o que fazer porque não é uma situação ideal pra se estar eu consigo, tipo, olhar tipo, pra virar assim meu personagem pra trás só pra, tipo, olhar eu não consigo andar é, mas você consegue se virar pra olhar é, mas você consegue se virar pra olhar é, mas você consegue se virar pra olhar é, mas a gente fala com eles, o que que a gente faz? é... qual que era o lema do... da entrada mesmo? agora eu to meio interessado é, eu acho que era melhor não olhe, não ouça não fale querem tentar? não a gente já ta falando, sabe? é, então não pode ser pro... eu acho que era mais... eu acho que era mais na... a gente ainda ta enxergando e ouvindo é... 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 então... é... eles querem tentar brigar? é... ele é desconfortável é deixar os olhos e ouvir e a boca tendo um bicho de... quantos metros tem esse bicho? é... 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 quase o dobro os braços deles são muito, muito, muito longos é... 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 eu consigo... acomodar ele com o ritual ou não? também não ahn... você não consegue pegar os... você não consegue pegar os componentes pra fazer o ritual é... af... mestre, eu só viro pro bicho que ficou olhando pra cara dele você foi olhando pra cara dele? sim vai ter um teste de percepção, por favor ok cadê... perception? tem co... é... não tem como se movimentar, né? 21? isso não, tipo... não... não pode virar pro lado, mas a gente fica tipo imóvel, certo? ok você consegue mexer o seu torso só isso Roberto você... se vira pra essa criatura e olha fixamente onde deveria ser o rosto dela onde tem um símbolo do infinito virado na vertical e você tá olhando fixamente pra esse símbolo brilhante em dourado que emana uma energia dele você passando um tempo e começando a olhar mais profundamente isso você começa a ter visões visões de algum lugar que você não sabe onde é porém estranhamente agora você sabe você nunca foi nesse lugar você tem certeza disso você nunca ouviu sobre esse lugar você tem certeza disso mas... é tão familiar você quer voltar pra lá é como se... lá fosse sua casa é como se lá fosse um lar você sabe onde fica esse lugar a criatura a criatura que tava na sua frente emerge no lodo negro do chão e some você emerge junto com ela no lodo preto e some gente é... 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 primeiramente a gente viu que ele... ele olhou fixamente pro bicho sim vocês viram que vocês estavam falando vocês estavam jogando palavras e vocês já viram ele virando pra criatura passando um tempo e os dois começaram a emergir juntos no lodo eu... ô Múcio não era pra brincadeira não meu filho parece que a gente tem que ir ai que incrível vocês realmente querem fazer isso vai dar nisso então eu quero olhar eu quero olhar eu também vou logo olhar ai meu filho eu quero olhar todos vocês vão olhar? eu vou olhar a Morgana ela tá meio agachada assim tipo com as pernas agarr... é tipo agarrando o corpo assim você... você nem com você não consegue nem abaixar você só consegue virar o seu torso pros lados eu quero olhar pra mim eu só tava olhando muito pra baixo fixamente Barione você olha pra criatura e é a mesma narração do Roberto você sente como se você quisesse voltar pro seu lar nisso vocês dois imergem no luto é... acho que vai ser isso né? eu vou também olhar é a mesma narração vocês dois imergem no luto eu também eu viro pro bicho eu juro que eu não eu não concordo com isso e eu viro tipo muito... muito frustrada e eu encaro em bicho vocês dois imergem no luto Morgana? Morgana fucking dies Morgana de cu doce eu... eu... você não quer olhar pra ela mas ao mesmo tempo é como se ela te chamasse é como se uma voz doce te chamasse uma voz que é impossível de ouvir ou discernir você não quer olhar mas você tem que olhar a... a... Morgana vira o corpo todo tremendo assim ela não consegue distinguir a sensação ela não entendeu como ela saiu daquele transe que ela tava ainda e ela olha devagar pra aquela criatura começa a olhar pra criatura começa a olhar pra criatura ela tá com muito medo ok vocês se encaram e os dois emergem no luto no luto ah não o que foi? o que foi? ué o que que tá com o Skype ligado aí, rapaziada? o pior que foi eu morri lá eu sabia pra mim pra mim também pra mim também só que eu só ignorei ah mano fica aí fica no silêncio não perturbe aí no discord, galera o meu tá bloqueado é, coloca todo mundo não perturbe coloca geral não perturbe até boa eu não conheço ele coloca não perturbe aí, geral coloca não perturbe colocar o que? não perturbe não perturbe oi 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 ele tava no meu não perturbe, cara que que mas 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 perdão, gente desculpa eu não relaxo e agora, gente? continuem mais vamo lá após todos imergirem no lodo vocês tem essa lembrança desse lugar que vocês querem muito visitar é como se aquele lugar chamasse vocês é como se aquele lugar fosse o início da sua própria existência ou talvez até mesmo o final vocês querem descobrir o que tá causando esse sentimento em vocês uma ansiedade uma euforia uma curiosidade ataca o peito de vocês vocês não querem vocês precisam ir lá todos todos vocês quando emergem no lodo aparecem deitados em meio ao chão daquele cemitério ah 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 não ok esse cemitério de novo não é a gente consegue se mexer mestre, tranquilo vocês como se você fosse acordado de um sonho horrível a gente acorda deitado a gente acorda deitado vocês levantam do chão a Morgana nem espera muito ela não fala nada ela só tenta abrir a porta do cemitério e sair o marcos ele ainda fica alguns segundinhos tipo sentado tá ligado ele até tira o fone do ouvido eu também levanto é tá todo mundo bem com batom de cabeça a princípio sim eu tô puto da vida que a gente tá na merda desse cemitério ainda e ligar essa música mas eu acho que talvez tenha aberto a porta aí eu olho pra Morgana pra ver se ela consegue abrir também é uma palavra muito forte eu consigo abrir a porta mas a porta da do portão do cemitério ah sim consegue mas a porta da capela ainda tá aberta sim aquela aquela escuridão ainda continua lá ok é agoniante vocês têm medo de voltar mas ainda a curiosidade bate ainda como se algo tivesse chamando vocês lá dentro ainda como se algo tivesse vocês querem mas vocês não querem voltar agora o corpo de vocês não o corpo de vocês não quer voltar mas vocês internamente ainda querem sentir isso de novo por mais traumatizante que seja pareceu revelador de alguma forma dando um contexto melhor já que vocês acordaram respiraram um pouco de ar puro e conseguiram raciocinar o que vocês pensaram vocês quando estavam pelo controle daquela criatura tiveram imagens flash de algum lugar o que aparenta ser uma ilha um pedaço de terra no meio de um oceano vasto sem nenhuma visão de ilhas ou qualquer coisa viva próxima apenas uma ilha no meio do oceano vocês veem algo como se fosse uma criatura mas vocês não conseguem nem discernir como ela era o cérebro de vocês não quer entender como ela era é como se vocês tivessem visto nitidamente como ela era a imagem dela mas a mente de vocês só não quis aceitar que aquilo existia então auto censurou o próprio pensamento de vocês pra vocês não entenderem ou não verem a gente não lembra basicamente vocês não lembram como a criatura era mas é como se ela existisse na cabeça de vocês e vocês sabem exatamente onde essa ilha fica é como se vocês tivessem as coordenadas na sua cabeça vocês não sabem dizer quais as coordenadas vocês não sabem dizer onde fica mas vocês sabem exatamente como chegar lá vocês não sabem como vocês sabem como chegar exatamente no ponto exato onde vocês querem chegar todos vocês vamos voltar pro carro então eu acho que eu não quero voltar ali dentro mas nem ferrando olha eu também nessa altura a morgana já já tá tipo dentro da van ela já chegou na van já abriu a porta do carona e tá sentada lá é vocês só viram a morgana só abriu a porta e saiu tá ele eu chego assim do lado do é é é é é isso é isso eu chego assim olha ao mesmo tempo que eu quero eu não quero ali dentro muito difícil de explicar muito mas não sei se você tá sentindo a mesma coisa eu acho que eu entendo o que você quis dizer acho que por hoje chega de paranormal né é eu acho que eu vim escutar meu lofi brasil tá gente é eu não indo lá a gente tem que a gente tem que fechar esse troço vocês querem fechar isso aqui será que tem como? a porta ainda existe mestre o que? a porta ainda existe? desde que vocês fizeram o terceiro enigma das tumbas a porta nunca existiu a porta só sumiu dali a gente tem que falar com olha eu acho que fechar não vai ter como assim a gente pode falar com algum supervisor nosso mas a gente fechar aqui não rola a não ser que você queira empilhar um monte de lápide ali em cima é não é a gente a gente tem que pelo menos dar um relatório sobre isso pessoal eles não terem colocado talvez nada sobre isso é porque eu também não sei como era o relatório deles talvez ele simplesmente mas eu ignoro eles falando eu acendo meu cigarro e vou meter no pé pra pra van ok eu não consigo mexer meu token eu vou meter no pé pra van fumando bate no pé ok eu até esqueci o que eu ia falar então o personagem ele vai andando lentamente com as mãos mãos no no bolso e até a van hum hum ah mas eu vou mostrar essa porra pro Hugo e eu vou indo puto pra van eu vou indo atrás eu vou indo atrás do esqueci o nome do marcos do marcos eu só abro a van o Hugo tá dormindo mestre vamo lá quando todos vocês chegam na van o Hugo não tá lá porém tem um bilhete no banco do motorista hum mas o Hugo a motorista no caso que pegou é eu é no caso eu acho que se você se você não foi pro motorista ou pro carona você não viu mas tipo eu fui pro carona mas você foi olhar o carro ou você só tipo só chegou e ficou sentado lá tipo pensando eu sentei no carona e fiquei ali não acho que eu não devo nem ter olhado então você você nem reparou você só chegou você tava meio tá muito confusa você tá bem ferrada então você só você nem ignorou tudo e só sentou e pensou então só abro a parte de trás muito o Hugo ô mestre eu vejo o que o que que tá no bilhete hum tá escrito assim volte pra base o mais rápido possível aparentemente tem algo que vocês devem saber já mas se não vocês precisam desculpa eu não estar com vocês eu não sei quando simulei isso acenado Yuko que? desculpa por eu eu olho o papel ah cara que coisa boa assim eu eu mostro assim pro resto do grupo que é agradável ele foi embora porque tá precisando da gente na base vamos embora vamos dão nisso a porta eu só quero como que ele foi Ah, eu dou uma traga no meu cigarro. Cara, o Marcos, ele só coloca o fonezinho e fica sentado. Marcos, quando você pega o celular para poder botar a sua música... Hoje é dia 20 de janeiro. Você passou um mês. Calma. Gente, o Marcos, ele olha sempre, ele mostra... Gente, hoje é dia 20 de janeiro. Gente, a data deve ter nada, né? A gente sabe que... Você percebe até que o tom de voz dele aumenta, tá ligado? Que ele sempre fala... Alguma coisa não tá estranha. Tá estranha. Tá estranha. Quê? Mano, eu já vou chegar lá. A data tá errada, cara. Mas tem, vocês tão vendo? Tá assim no celular dele, ele tá mostrando o celular. Tá tipo 20 de janeiro a data, tá ligado? Aí tem assim embaixo, low-fire samurai, tá ligado? A música ele tava escutando. E tipo assim, passou... Eu pego o celular também pra amplificar, enfim. Ó, se quiser dar um pote com o filho de vocês, vai tá a mesma coisa. 20 de janeiro. Qual foi? É... Desculpa cortar vocês, a gente vai pra base logo. É... Alguém antes de a gente ir embora, a gente não tá na van. Aliciette, é 20 de janeiro. Eu percebi que é 20 de janeiro. Você não entendeu. A gente passou mais de um mês aqui nessa merda. Nossa, que inagradável. Como eu não percebi, hein? Que legal. Foi só você que passou sozinha. É... Tá, gente. Não vamos... Vamos evitar conflito. Eu só fui indignado. Não, não. Continua. Tô adorando. Mas agora é isso aqui. A gente... Passou um mês. A gente... Lá naquela... Tem que gostar. Roberto, você que tá com cabeça, faz um favorzinho pra mim. Vai ali na frente do cemitério. Pega o seu celular. Tira uma fotinha da capela. Entra na van. E a gente vai de novo pra base. Eu já tô... Enquanto isso, eu já tô, tipo, botando a chave na ignição. Tipo, vendo se eu consigo dar a partilha no carro direitinho. O Marco já tá na porta, assim, esperando quando o Roberto voltar pra ele fechar e meter o pé. A Morgana sai da van. E aí ela vai catar a guitarra que ela tinha esquecido lá. Jogada no chão. Você correu assim, você... Mano, você, tipo, você no seu auge do seu... Do seu estresse mental, você só saiu, só queria sair daquele lugar. Você saiu daquele lugar, não era confortável pra você. Então você só saiu correndo. Relaxou. E quando você se deu conta do que tava acontecendo, você falou, caralho, como é que tá? E você só correu rapidinho, pegou e voltou. Porque se tinha esquecido dela lá no chão. É que eu tiro a foto e ela aparece de raspão, assim, criou o rosto. Aham. Ela parece que eu vou tirando, assim, muito rápido, assim, na esquerdinha, assim. Um voltinho, assim. E você tira essa foto e ela tá aí. Eu volto, mano. Então, isso, eu já liguei a van. Tá tudo certinho, mestre? Na van? Alguém aqui chamando pro Natal? O vidro da van parece que tá um pouco sujo. Ficou justificado há um tempinho, hein, já. Eu pego a minha manga da minha blusa e eu esfrego, assim, ó. Uhum. Esfrega. Mestre, 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 mestre. Eu posso enrolar uma pontaria pra ver como é que fica a qualidade da foto? Isso, pode, 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 pode. Pode, pode, pode. Pode, roda. Oi? Quatro, Gigi Lino? Quatro no total. Ah, deu quatro, tá, Ixi? Uhum. Uhum. Tá bom. Depois, 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 depois ficou a foto. Quando você for olhar, assim, a foto. Mestre, é... A Morgana entra no celular, ela vai nos aplicativos, tipo assim, de mensagem. Ok. Tipo... Cara, tem alguma mensagem da sua banda, tipo, perguntando onde você tá, tipo... Bonar, vamos fazer um show, é, comemorando, comemorando o ano novo? Ou? Morgana? Interrogação, interrogação. E isso vem, tipo, de alguns meses, tipo, de dezembro até agora, assim. Várias pessoas te mandando mensagem. Os internet da sua banda te mandando mensagem. Perguntando onde que você tava. Eu queria saber se, tipo, assim, eu pesquiso na internet, se, tipo, assim, tem alguma coisa, tipo, morte de algo relacionado, tipo, alguém morreu, se, tipo, tá descrito assim, jovens desaparecem, ou, tipo, assim, procuro por qualquer nome da gente em portais de notícia. Você pesquisa e... me dá um teste de tecnologia, por favor. Nossa. Casca, hein? Três. Três? Rola, rola, rola mais um testezinho aí, você tá meio desnorteado. Dá uma testezinha, você percebeu que você escreveu errado, assim. Ô, ô, mestre. Dezessete, dezessete. Ok, ok. Como eu já tinha pego, eu já tava no celular, eu também, tipo, só queria ver mais questão de mensagem, se tinha alguma mensagem de alguém e também... Se você tem alguém próximo de você, ele te manda mensagem, com certeza. Mas se não, não. Não, peraí. Mas nada que me chame muito... O do Gabriel. Não. O do Gabriel tinha... É, o do... O dele tinha que ser o Google Sala de Aula, assim. Sua atividade é atrasada. Aí, não. Você só vê o Marcos, assim... Merda, esqueci de entregar os trabalhos. Vou ficar de recuperação. Vamos lá. Eu abro meu zap zap e tem mais de 10 mil mensagens do grupo da igreja e o meu barbeiro perguntando quando eu ia alinhar o reflexo. Não só a sua igreja, como o seu barbeiro, mas como os seus pais também. Morgana, quando você pesquisa o nome de cada um de vocês, você vê que nenhum de vocês, assim, teve algum algo, tipo, de notícia, mas você vê que Barione, aparentemente, foi desaparecido. Foi dado como desaparecido. Pela... Por, tipo, por algum grupo de Facebook, assim, tipo, da igreja dele, assim, foi dado como, tipo, o garoto garoto desaparecido, não aparecendo em casa já faz um mês. Saiu de manhã de casa na manhã do dia 20 de dezembro e não voltou desde então. Nenhuma notícia foi dada. O celular não tem como ser rastreado. Nenhuma notícia foi enviada e nem visualizada. Nessa altura do campeonato, todo mundo já entrou na van, né? Sim, tá todo mundo na van, todo mundo já entrou na van. Ah, mas você já tem partida, já tá metendo no céu, né? Sim, 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 sim. Dá um pilota! Ah, mas não precisa, só... A não ser que você queira no 320. A não ser que você queira chegar mais rápido, você pode ir a pilotar, você precisa ir a ser mais rápido. Ah, que eu quero! Então, ela pode ir a pilotagem. Cara, ela já tá chutada. Quando você pilota, quando você pilota, quando você pilota sem pilotagem, é como se estivesse só fazendo uma viagem normal, sem, tipo, sem correr, passando nos sinais normais... A torcer. Tranquilo. Eu quero botar um cinto, mestre. Ok. Você razoavelmente começa a acelerar um pouquinho, assim, mas nada de muito, uau. Você anda mais um pouco mais rápido do que o normal. Vai, Rione. Oi. O grupo Irmãs de Nossa Senhora disse que você tá desaparecido faz um mês. Tão procurando você no Facebook. Ah, não me diga. É que eu olhei o nome de cada um de nós pra ver se a gente já tinha sido dado como morto e desaparecido, porque eu não sei como eu ia explicar aqui, possivelmente, se eu voltei da morte. Eu não sei nem explicar o que aconteceu dentro daquele cemitério. Eu também não sei explicar. Eu, curiosamente, a pegar no celular, tem mensagem daquela pessoa em específico ou não? Se você estiver falando sobre sua mãe, sim. Mensagem do cotidiano dela, que ela sempre te manda. Só que, aparentemente, tem muito mais do que o normal. Porque você deixou de responder ela mais tempo do que o normal e ela não viu você em nenhum copiarato. Então, tem muito mais mensagem do que o normal dela. Tá. Só que vocês não... Mano, vocês não estão nem com o saco poder, tipo, entrar em nenhuma mensagem. Vocês, tipo... Vocês estão tentando... Não, então... Todo mundo que pegou o celular só, tipo... Só pegou por desencargo, mas vocês não conseguem nem clicar. Você não tem coragem de tentar ver o que está acontecendo. Porque vocês não conseguem... Mano, eu só coloco o fone e fica deitado de olho fechado. Mestre... Mestre... O Nex permanece? Sim, o Nex permanece. Permanece? Sim. Só pra lembrar, pra ver se não teve nenhum erro, porque o da Morgana teve. Lembrem-se de... É só vocês pegarem o seu Nex e botarem pro 5. Vê quantos Nex vocês tinham. Pros combatentes que... Pros combatentes não, né? Pra galera que ficou pra segunda fase. Que perdeu sanidade máxima. Em vez de só não ganhar. Tá. Apresenta... Ah, então a gente não perdeu sanidade máxima quem passou no primeiro teste. Quem passou no primeiro teste não perdeu sanidade máxima. Só não ganhou a sanidade do Nex. Só não ganhou a sanidade do Nex. Não, não me lembro agora se eu passei no segundo. Luan, Luan, o meu ele tá certinho. A sanidade eu só aumentei 2 por conta da vítima. Por conta, aham. E o esforço e a vida estão certos. Só... Luan, eu tinha que tirar da máxima, eu não me liguei. O quê? Eu tinha que tirar da máxima? Tipo, eu fui um estipô. Sim, sim, sim. A Maria e o Gabriel. Quando vocês 3 ficaram, quando vocês 2 saíram do controle, vocês perderam a sanidade que vocês iam ganhar. É. Tá, então... Eu não engano, a Maria ficou 1 a mais do que eu acho. Então, a Maria perdeu 3, porque ela perdeu. E depois perdeu 6, porque ela perdeu o dobro. Tá, então... Meu Deus, 3 de sanidade. Tu pegou ainda em 25, Maria? Eu olhei, eu acho que você só perdeu 4. Peguei. E agora nem te digo quanto que eu tô. Eu fiquei com... Você perdeu 4 máxima. 17... Ô, Lua, o que a gente ganha, pode colocar ou não? 17... Você ganhou tudo, menos a sanidade. A sanidade vocês não ganharam. Não, até o bagulho de aumentar de atributo. Aham, 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 aham. Caraca. Quem ganhou, ganhou. Atributo é 1, né? Acho que vocês no Lex 15, vocês ganham poderes, mas isso a gente pode pegar na base mesmo. Tá. E no Lex 20, quem pegou o Lex 20, quem pegou o Lex 20, pegou o aumento de atributo. E quem pegou 25, ganha, acho que... Aumenta de atributo. Mais uma habilidade. É, isso mais uma habilidade. Vocês, depois de uma longa e curta viagem, vocês não querem nem pensar em quanto demorou, vocês só querem chegar logo. Vocês finalmente chegam ao rancho da maçã verde. Vocês veem que alguns dos palmares são diferentes, né, pelo tempo que se passou, mas vocês finalmente chegam de frente ao rancho. Eu vou lá, eu... Galera, desce aí na frente, eu vou guardar van lá no... Ô, mestre, mudou a estação, não mudou de dezembro pra janeiro? Mudou, né? Eu acho que muda, mas não é o que mude no exterior de vocês, né? No Rio de Janeiro não muda muita coisa. É, 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 é verdade, né? É verão, não muda a estação. Aí é de janeiro. É, dezembro pra janeiro ainda continua, então é. Aí, vocês, vocês descem aí e vão indo, eu vou estacionar van. Já é. Eu vou guardar van na garagem. Vão adiantando as coisas lá na frente. Tipo assim, o Marco só sai ainda quieto, tipo, só escutando a música. Eu só saio andando rápido em direção à base, porque... Sei lá, o Hugo sumiu, a gente tá um mês desaparecidos. Eu quero na... Todo mundo menos a... Todo mundo menos a Alice desceu agora, né? Uhum. É, a... A Morgana... Na verdade, a Morgana acompanha a Alice. Se for com a Alice, né? É. A sapatão. Ok. Não, não, é porque a Morgana ainda tá muito... Então só vocês quatro descem. Um desceu do carro porque não se tocou ainda, tá ligado? É. Então só vocês quatro descem então na van e vão pra base. Só. Ok. Então vocês quatro chegam na base. Tô querendo na sala do Hugo direto. Você quer correr na sala do Hugo direto? Eu quero sair correndo. Pode mexer lá, pode jogar o Stoken pra lá. Eu vou mais lá atrás, eu sou mais lerdo. Ok. Pode mexer o Stoken já, galera. Eu vou na frente. Cadê? Amigo, o mapa mudou? O mapa não mudou, não. Ah, tá. Foi o Mafo, 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 Mafo. É, pra mim tá preto. Ah, aqui. Tá vendo, Pereira? Pronto. Em 15% de Nex, aumenta tipo o nível de P por round que eu posso gastar? Aumenta, 3. 3? Já mudou, já. Quando você bota 15, ele já muda. Seu P por dado já muda. Eu quero entrar na sala do Hugo, desesperado. Ok. O que você tem pra nos falar? O que você tem pra nos falar? Está um meio desaparecido? Quando você abre correndo essa porta e começa a gritar, não tem ninguém na cadeira. A sala tá vazia. Adê esse cara. Eu quero ir na sala de estar. Quando você chega, você só vê uns dois agentes que você não conhece, assim, conversando na mesa, assim. Algo de vocês viu o Hugo? Ah, é... O Hugo tá numa reunião com o comandante. Aparentemente deu... Deu ruim pra ele. Deu ruim pra ele? Vai dar mais ruim daqui a pouco. Onde é que é essa reunião? Na sala do comandante. E onde que é a sala do comandante? E onde? Novos? A gente é novo aqui, é. Na verdade, a gente tá há um mês aqui. Qual o nome de vocês? É complicado de explicar, mas a gente tecnicamente não conhece muito aqui. Onde é que é a sala do comandante? Adianta? É aquela porta ali. Mas aconselho que você não abra agora. Tá. Eles continuam conversando a mesma coisa, assim. Eu chego do lado do Teras. Vai abrir, Teras. Eu não quero abrir, não. Eu abro a porta. Eu quero abrir. Era pra bater... Você quer abrir a porta? Bate na porta antes, por favor. Bate na porta. Descamei aqui. A porta é aqui, ó. Ah, tá. Bate na porta. Foi mal. Pelo menos bate na porta antes. O Marco já tira, assim, o fone, tá ligado? Sei lá. Eu não quero... Bater, você só quer abrir. Eu não abro a porta porque eu sei que eu vou abrir a porta que nem um maluco. O fio... Gente, eu não posso abrir. Você, você, você botou a mão na maçaneta e tirou a mão, né? Porque eu vou... É... Porque eu vou surtar. Relaxa, relaxa, relaxa. O Marco chega, assim, na... Ele dá, tipo assim, ele chega... Ele chega o... Eles não querem esperar as outras duas em frente, não. O Barrione pra trás, tá ligado? Ele vai trazendo, tipo, devagarzinho, como se tivesse... Tá ligado? Devagar... Deixa que o... O Roberto abre. Olha, a Alice deve estar tirando tempo pra fumar, hein. E... A Morgana... Ela tava com a gente, não? Não. Ela tava? Eu acho que ela tá pior que a gente. Ela definitivamente não foi bem. Ela definitivamente tá pior que vocês. Ela ficou muito mais tempo que vocês. Se vocês que ficaram aquele pouquinho, só vocês três que ficaram aquele pouquinho, já sentiram uma dor muito desconfortante, ela ficou bem pior que vocês. Tá, então, deixa que eu bato. Max, eu dou três batidões. Tipo, eu não... Intencionalmente dou três batidões. Aham. Fala, Alice. Não, só perguntando. A gente chegando lá... Pode ser vocês duas agora. Em 15, né? Você libera segundo ciclo? Só pra saber. Não. Tá. A gente chegou lá pra fazer... Pegar a fit do carro. Uhum. Ah, você chega lá e tem uma pessoa lá, tipo, sentada ali num banco ali perto ali, mexendo em um carro ali. Tem uma pessoa num banco e uma pessoa mexendo num carro. Eu vou lá. Eu... Encaro. Eu tô entregando a van. Ah, é... Ela entrega a chave. Essa van aí foi pegar quando mesmo? Uns meses atrás. Quantos? Um mês atrás. Um mês atrás. Eu também não pergunto. Eu também não sei explicar. Ele fez, tipo... Quando você fala um mês atrás, ele meio que fez, tipo, uma... Ele meio que a cara dele meio que paralisou, assim, um pouco, assim. Ele... Virou pra trás, assim. Ele... Pegou um papel, assim, começou, tipo... A folhear, assim. Pegar micro-registro, né? De... De retirada de veículos. Vocês são... A equipe do Hugo? É. Quando você tá aí? Ele só concorda com a cabeça, assim, tipo, sem entender muito bem, assim. Tá. Só... Viemos em... A Morgana, enquanto a Alice tá fazendo isso, a Morgana simplesmente, tipo, ela passou direto quando a Alice desceu do carro, estacionou, ela ficou um tempo, assim, ela desceu do carro. A Morgana, tipo, olhou, assim, aquele vasto negócio de maçã. Ela vai pegar o machado que ela nem guardou. Uhum. E ela, literalmente, vai arrancar uma árvore. Ok. Ela tá surtando. Dá um teste de... Força, por favor, pra mim. Pode ser de lutar mesmo. Lutar? Pode ser de lutar. Só rola o teste de ataque do machado, basicamente. Mas tu viu... Vinte e três, não lutar. Ok. É, sim, você... Não chove uma árvore caindo por aqui. Tipo, você, tipo, você, você que tava entregando a chave lá, você começou, você entregou a chave, você começou a conversar com ele, aí ele falou, mas vocês estão bem? E quando ele fala isso, e quando você vai responder, você ouve um... Como se algo tivesse cortado em alguma coisa. Ela... Dez. Dez na... Na árvore. Ok, você tá cortando ela. Tá cortando bem. Você tá cortando ela. A gente consegue ver a... Ela de longe, assim? Você consegue, você consegue ouvir ela de longe? Você, tipo, você vai responder assim, você só... Responde, você, tipo, só responde ele olhando pra trás, assim. Não... Tipo, começa a andar pra trás e vê ela cortando uma árvore. Com os olhos abertos, com as propilas mínimas, só cortando a árvore loucamente. Parece não... parece não muito ligar pro que tá acontecendo ao redor. É... É... Se... Você ouviu uma árvore por aí? Eu não sei quem foi. Eu... Peraí, tiro... Outro cigarro já... Sei lá, o quarto cigarro que eu tô fumando. É... Eu, tipo, desde que a gente saiu do cemitério, eu não paro de fumar. Tô fumando um consecutivo do outro, né? Uhum. Eu boto outro cigarro na boca e eu vou, na base da ordem, fumando mesmo, tipo... Uhum. Descendo, tipo, e... E eu... Minhas mãos não ficam paradas, tipo, em nenhum momento. Tipo, eu tô gesticulando, tipo, assim, com as mãos, tipo... Apertando e soltando toda hora. Quando eu desço com o cigarro na boca. E você deixa a Morgana pra trás, né? Vou deixar ela pra trás. Tem que contar a raiva, bichinha, coitada. Ok. E você, quando desce, você vê o Roberto batendo na porta lá na frente. A porta que vocês não viram da última vez. A porta é grande, mestre? Uhum. É uma porta significativamente diferente das outras. Aparece uma porta de madeira, só que ela é mais... Ela é mais sofisticada. Não, só pra saber o quanto eles passam com o pano da porta, assim. Mas você... Se alguém mele a porta, vai dar de frente com você, assim. Uhum. Eu... Eu vou andando. Olhando por... E encontra eles. E quando você tá no meio do caminho, você vê, tipo, ele batendo na porta. E aí... Você... Você vai lá e... Você... Espera um pouco. Já vai. É... Gente, a Morgana tá surtando. Deixa ela lá fora. Tudo bem. É... Mas... Ela... Ela tá... Cortar uma árvore. Ah. Ok. Cortar uma árvore é melhor do que eu pensei. Eu... Eu preferi deixar ela lá fora. Cada um age com... Com... Seis problemas de cada... Forma e... E o resto dela é cortar uma árvore. Tudo bem. Não vou julgar ela. Por isso o cara que falou que já vinha, bate mais uma vez. Você... Eu... Eu tiro o meu saco da boca, eu taco no chão e eu piso em cima dele. Ok. Quando você, tipo... Quando você fala isso... Eu não vou sentir isso. A... A porta... Abre. É... Vocês veem... Um... Homem... De mais ou menos... 1,70... 1,75... Careca. Com... Uma barba fechada. Bem grande, assim. Com... Terno elegante. Ele só... Tipo... Ele tá olhando fixamente pra vocês. Vocês, tipo... É como se... Essa pessoa tivesse uma imponência muito grande perante a vocês. Vocês... Olham pra trás dela e vocês conseguem ver... O Yugo. Atrás da mesa. Com as mãos no rosto, assim. Com a cara baixada, nas mesas, assim. Tá. Parece que tá tendo uma conversa entre eles dois. Licença. Licença. Nós viemos dar o relatório da missão. A gente só demorou um pouquinho, sabe? Vocês são... A equipe do Yugo. A equipe daquele ali que tá lá atrás se escondendo, ó. É. Vocês são a equipe do Yugo? Exatamente. Quando você... Quando ele fala isso... O Yugo parece, tipo, despertar. Ele parece um tal... Ele parece que nem percebeu vocês quando ele abriu a porta. Quando o comandante fala isso, o Bic, olhando pra trás... Ele, tipo... O olho dele abre assim, ele olha pra vocês... Ele, tipo, ele levanta desesperado. Ele, tipo, bate na mesa assim, ele levanta desesperado... E corre pra quem tá na porta... Eu. Ele corre pra cima de você. Ele vai te dar um abraço. Ele vai tentar te abraçar. Ai, que fofo. Ah, eu não reajo. Eu não tenho muita reação mesmo. Ele só, tipo... Você sente ele abraçando muito forte, você. Você sente um abraço de arrependimento. Yugo, é... Eu viro pros outros assim. Calma aí, cara. Não está apenas assim na faixa dele. Vocês... Vocês estão bem? É... É... A gente... Muito, muito... Eu começo a me tremer. Me segurando pra não falar nenhuma merda. Alguns estão bem. Outros nem tanto. Outros contra uma árvore. É. Bota, bota. Bota, bota. Se você quer saber se a gente tá vivo e sem nenhum membro, a gente tá. Tá. Meu Deus do céu. Eu tenho que... Calma. A gente vai dar o relatório da missão. Por isso que a gente veio. Mas só de... O que aconteceu? O médico, o comandante ainda tá na... Sim, quando ele... Quando o comandante percebe que ele tá levantando, correndo, o comandante só, tipo... Só dá um passo pra trás e deixa ele passar, assim. Deixa ele só tomar a frente, assim, e abraçar o Renato e o... Renato não, desculpa. O Roberto e não fala nada. Só, tipo, só fica sério, assim, imponente, olhando pra vocês. Sem falar nada. Nós já sabemos um mês e, enfim... A gente vai falar... Me disseram que deu alguma merda pra cima do Hugo. Tem a ver, tipo, a gente ter desaparecido por um mês, por acaso? Primeiro, deixa eu só acabar aqui. E, tipo, quando ele fala isso, do que ele tava, tipo, meio que com uma cara... Meio que aparentemente muito preocupado, mas muito aliviado, ele parece ficar muito desanimado e parece ficar muito pra baixo. Deixa eu só resolver aqui e vocês podem... É, tipo, conversa. Deixa eu só... Acabar. E ele só vira de costas, assim, e vai pra... e vai pra mesa. Eu tô achando... Vem, Terry. Eu só queria dizer, antes da gente ir embora, que você não tem culpa disso. Pode até ter, um pouco, mas... Se ele não sabia, ele não tem. Você não sabia? Tipo, era uma missão boba. Era pra gente ir verificar, ir embora. Só que não era. E tá tudo bem. A gente só tem uma surtada lá fora. O Marcos fala baixinho. O Marcos fala baixinho. Não temos culpa que o relatório dessa equipe não foi bom. Aqui, a outra equipe deu um relatório de merda e, tipo, caiu na sua mão e você passou pra gente pensando que era alguma coisa simples. Mas se tá tudo bem, entendeu? Tipo, ela tá claramente estressada, mas ela tá tentando aliviar um pouco a barra. Porque tem um com cara de morte e outro com uma cara de muito bravo, assim, tipo... Uhum. O ministro que você tá falando, cara, o Hugo só tá, tipo, ele só tá como vocês viram quando na primeira vez. Ele só tá abaixado na mesa com um olhar meio mórbido, assim. Quando você acaba de falar a sua última frase, o comandante só vem à frente da porta. Eu já falo com vocês. E ele fecha a porta. É, agora é isso aí. É, lanchonete aqui? Eu viro de coxa. Eu acho que eu que vou cortar uma árvore agora. Eu quero saber se aquela sala lá do fininho... Ela já tá aberta, é isso sim. Depois dessa eu tô precisando de umzinho, rapaziada. Eu não sei o que precisa de umzinho. É que... Tu não era crente? Se eu tivesse... Voltado aos meus velhos costumes... Pera, peraí, barril. Barril, ele vem comigo. Você tá frio. Eu posso tentar abrir isso aqui? Você dá diferente com a porta. Porém, você vê que tá alguém lá dentro. Mas a porta tá fechada. Eu quero bater... Eu quero bater... Tipo, bater assim na porta. Tipo, um... Emcionalmente. Tá, você fica batendo na porta da porta. Batendo, 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 batendo. E tem que ter uma pessoa lá dentro. E... Calma aí. Eu quero ver a descrição exata. Essa pessoa só pra não... Ah, não, mano. Só pra não ir rápido. Deixa eu isso aqui. Ah, não. É... Você... Se vê de frente... Calma aí. Deixa eu abrir aqui. Você se vê de frente... Pra um... Um jovem. Com um... Um bem baixo. Tipo, um zoom em 60. Com um cabelo curto na régua. Um risco e uma sobrancelha. Com um Juliette na cara. Uma blusa do time do Bangu. Uma taquitela preta. E uma... Havaiana este branca. Com várias peças de ouro. Pelo corpo, assim. Algumas tatuagens, assim. Ele tá dentro da sala, assim. Tipo, ele tá cuidando de alguma planta, assim. E ele, tipo, ele olha pra você, assim. E só fica olhando pra você, encarando você, assim, dentro da sala. Quanto que tá? Ele tá, tipo, ele tá... A porta, ela é meio que selada, assim. Então, tipo... Ele tá, tipo, botando a mão no ouvido, assim. Antes de... Não, conta que tá... Então, aí ele bota a mão no ouvido, tipo assim. Ele meio que faz, tipo, como assim? Tipo, ele não tá te ouvindo, pô. Teras, teras. Eu vejo isso. Eu só faço assim. Com a mãozinha, assim, na boca, tá ligado? De... Da boa, tá ligado? Só faz isso pra ele. Ele vai entender. Aí ele... E o Marcos entra na sala de jogos, assim, sei lá. E fica dentro. Eu vou fazer esse sinal, pra ver se ele entende. Você vai fazer o sinal de, tipo, meio que fumando? Uhum. Ah, ele tipo assim, quando você faz, ele, tipo, ele faz... Aí, tipo, ele meio que entende, assim. Aí ele pega assim. Aí ele olha. Aí ele faz um sinal de 10 na mão, assim. Aí ele faz um sinal de 10. Aí ele faz um sinal de 10. Aí ele faz... Ele faz 7 na mão, assim, depois. Meu personagem tem esse dinheiro, né? Tem, ué. Você tem, tipo, você tem... 7 reais, tá ligado? É, 7. Aham. Vou querer um vinho. Tu pega o dinheiro, assim? Eu vou pegar o dinheiro, tipo, bota a mão assim no bolso. No bolso não, né? Que, tipo... Eu vou abrir, tipo, a parte de cima do sobretudo. Vou, tipo, procurar ali no bolso interno que tem. Aí eu vou puxar, tipo, um monte de nota, assim, toda amassada. Uma nota de 5, assim, toda amassada. Mas duas moedas, tipo, de 1 real. Só que, tipo, toda enferrujada, tá ligado? Aí eu vou botar assim na mesa. E pegar pra ele. Tipo, não é uma mesa, tipo, é uma porta selada, assim. Com, tipo, uma janelinha. E tem aí que nós poder passar a coisa pela porta, assim. Aí quando você faz isso e pega o dinheiro, assim. Você vê que ele tá se aproximando, assim, rapidinho. E você vê que, tipo, um colete cleve toma conta da porta, assim. Você não consegue ver o que tá através. Você consegue ver que só tem um colete. Tem alguém na porta, assim. Tipo, na frente da porta tampando a janelinha, assim. Aí, tipo, ele só dá alguns passos pra trás. E você vê que é, tipo, é um fardado. É uma pessoa com um segundo box no colete, assim. Ele tá com um grande fuzil na mão, assim. Olhando fixamente pro seu olho. Ele tem um cabelo preto curto, assim, peixado pro lado. E ele tá, tipo, olhando fixamente pro seu olho, assim. Com uma cara séria. Boa noite, senhor. Ele só, tipo, ele só faz o... Ele só faz a cabeça só pra, tipo, o lado, assim. Pra você sair, assim. Pra tu meter o pé. Ai, ai, o pé me apareceu na hora. Eu vou meter o pé, assim, devagarinho. Aí, tipo, quando você sabe meter o pé devagarinho, você tá olhando pra trás, assim. Você consegue ver o cara com o Juliette, tipo, botando a mão no pescoço, assim. Tipo, o pão pode sair, assim. Meio que desesperadinho, assim, um pouquinho. E você vê que quando você sai, a janelinha fecha. Mestre, posso rodar a furtiva... Ah, tá trancado, né? Fui de idade pra tomar um... Tô trancado, né? Deixa, deixa aqui. Ah, mano. Eita. Onde é que é a sala de equipamentos, então? É do lado da sala da... É do lado da sala, só que no... É, tipo, do lado que tem sala de estar, é esse aí que tem sala de equipamentos. É, vamos lá. É... Alice, o que você foi fazer? Eu ia dar uma subidinha bem rapidinho, só pra ver como tá a Morgana. Pode falar como é que tá, Morgana. Quem tá do meu lado? Quem tá do meu lado? Eu posso agitar meu inventário aqui rapidinho, então? Pode, pode. Eu vou deixar a sinuca. Beleza. A Morgana, ela... Ok. É... Tinha... Tinha... Ela derrubou, tipo, umas duas árvores. Tipo... E picotou a árvore em pedacinhos. E aí ela sentou no tronco da árvore. E ela tá com a cabeça abaixada. Com o telefone na mão. E ela tá falando com alguém, assim. Eu sei. Não vai acontecer de novo. Tá bom. Eu prometo. Foi só uma recaída. Eu não vou voltar de novo. Tá bom. Eu volto pra casa ainda hoje. Eu falo com vocês. Pronto. Desculpa. Eu sei. Eu fui muito irresponsável. Eu sei. Vocês ficaram preocupados. Ela guarda o celular assim. Ela coloca a mão no rosto. Eu vejo isso? Uhum. Você chega. Você chega. Você vê que ela tá falando com o celular com alguém. Ela tava muito, tipo... Se segurando pra poder, tipo, gritar. Só que ela tava se contendo. E você só vê ela, tipo, Deiando seu lado, deiando no chão e gritando. Você deduz que ela tá falando com alguém e se estressou. Ou já estava estressada. Eu chego... Você tá sentada no chão, né? Não, eu tô sentada no tronco da árvore. Ah, não achei. Eu chego. Tem algo que tem que fazer do tronco? Tipo, é assim. Tipo, é assim. Eu olho pra ela de cima, abaixo. Não, não pensei isso. Tô só perguntando se tinha um espaço no tronco. Tem, tem. A árvore, eu imagino que ela seja grande. Eu cujo os braços. É um cigarro? Não sei se você fuma, mas... A partir de hoje eu fumo. Eu tiro um cigarro da caixinha, Entrego pra ela. Eu tiro o meu isqueiro muito bonitinho, Que é aquele de ferrinho, Que você faz flequete ali, assim, de chaminha, assim. E entrego pra ela. Tá bem? Não. Mas eu acho que eu vou ficar... Eu acho. Que merda. Um mês... Inteiro... Perdido pra isso. E no final... Eu ainda sinto... Que eu tô conectada a essa merda de cemitério. E que eu preciso voltar pra lá. O mais intrigante é isso. Eu tô nessa merda. E eu ainda sinto vontade de ir lá de novo. De passar pela minha mesma experiência. E não só ir lá, talvez... Ir pra aquela merda daquela ilha. Você, Alice. Quando você... Deduziu. Quando você, tipo, descobriu. Entendeu sobre a ilha. Você achou que só você tinha sabido... Saber sobre isso. Nenhum de vocês, até agora, citou sobre... Esse lugar. É a primeira vez que você ouve alguém falar sobre esse lugar. Além de você saber disso. Ou seja, você deduz que... Aquela visão não foi só uma visão. Não parece ter sido só seu. Tá. Eu não vou falar nada. Eu tô... Não, é só o que você percebeu. É... Eu tô deixando ela falar. Uhum. Eu tô fazendo o que... Tipo, concordando com a cabeça. Tipo, tô deixando ela desabafar tudo que ela tem que falar. Não, perfeito. Só... Só que você entendeu. Tô dando apoio moral ali. Tipo, só tô presente. Uhum. Vou continuar, Morgana. Mano... Eu me envolvi nisso. Eu sabia dos riscos. Mas... Parecia tão pouco... Em compensação no que eu... Poderia ganhar, sabe? No que eu poderia viver. Em quem eu podia ajudar. Nas pessoas que... Não passariam pelo que eu passei. E... E... O que adianta? Na primeira missão... Eu surto. Eu corto duas árvores. A gente passa um mês fora. Será que eu quero realmente isso? Você já pensou se você quer realmente viver pra isso? Eu não sei se eu fiz a melhor escolha. Pensando agora. É que você não tá viva? Tô. Então. A Morgana só se cala, assim. Dá uma puta de uma tragada muito rápida no cigarro e... Droga. Eu não tô acostumada com isso. Isso é bem ruimzinho, assim. Para você que tá fazendo agora. É ruim, mas é... Extremamente reconfortante. Personagem... Meu... Mestre, meu personagem vai tomar um banho, tá? Ahn... Tá, pode... Pode chegar lá. Tancar a porta aqui, só pra garantir. Ahn... É bom, assim. Só tem um banheiro, tá? Só tem um... Um... Um chuveiro. Você... Não, a gente tá vivo. Eu... Eu... Vou ficar aqui nesse cantinho. Ok. É isso? Temos que agradecer por isso. Eu vou ficar lá sentada até ela... Uhum. Decidir levantar, tipo. Os outros outros já põem moral, assim. Tipo, ouvindo o que ela tem que falar e xingar. Ok. Vocês continuam, tipo, uma conversa... É, uma conversa falando sobre a vida uma da outra. Jogando alguns problemas. É, dando algumas risadas. Só tendo um diálogo... Comum entre... Dois jovens em pleno ano de 23. Marcos, o que você ficou fazendo nesse tempo? Você viu... Você acompanhou ele, altera-zindo ali na... Você tava com altera-zindo ali? Então, é. Isso eu tinha feito o que eu ia fazer antes. Que eu ia até te esperar. Eu queria dar uma olhada... Tipo, quando eu tava aqui, eu queria dar uma olhada na minha katana, tá ligado? Pra ver se tava tudo tranquilinho, se ela tava bonitinha. Você quer ir para de equipamento, né? Pra ver a sua katana. Tá. Chegando, você vê... Um... Um rapaz, assim, com um boné, assim. Um cabelo... Um cabelo loiro, assim. Com uma... Uma jaqueta, assim. É... Uma jaqueta marrom. E uma blusa amarela por baixo, assim. Ele é bem... Colorido, assim. Pra você parar pra observar. Ele tá mexendo em algumas armas, assim. Tipo, no balcão, embaixo, assim. Botando... Organizando algumas armas, assim. O Marcos, ele só chega assim no cara. Ele... Ele... É... Oi. Ele, tipo, falando até bem embaixo, tá ligado? Ele, tipo... Ele tá mexendo assim e fala... Opa! Fala aí, chefe! É... É... Oi. Eu queria dar uma... Ele fala até meio travando, assim. Dá uma olhada na katana. Ele mostra, assim, pra... Pra ele, pra... Tipo, só ver se ele... Dá uma avaliada aí, ver se tá... Pode falar alto aí, Lica. Porra, aqui ninguém morde, não, porra. Deixa eu dar uma olhada nesse bagulho aí. Passa. É... Ele dá uma tecida... É... É que a gente saiu de uma batalha e... Hum. Não sei se tá... Com algum arranhão, meio ferrado. É que eu tenho um grande... Pô! Lado, tal. Cara, olhando aqui, parece que tá normal. Tu quer... Que eu mude alguma coisa nela? Eu sou ou não. Dá pra dar um... Sabe, aquele... Dá uma puxadinha pra você, sem aquele jeitinho, né? Pra dar aquela... Sem sempre dá pra dar aquela melhorada. Hum. Como melhorada? Não sei. Você tem alguma coisinha em mente? Você acha que ela precisa ficar mais afiada? Mais perigosa, talvez? Talvez com alguns detalhes? Ele já fica mais interessante. Talvez os dois. Os dois? Você é bem ambicioso, hein? Mas, aqui, ó. Aqui no bagulho a gente faz graça não, hein, porra. Tu acha que, porra, salário, né? Tem que trabalhar, tem que, porra... Ele, ele fala assim, ele, ele, ele... Depois que ele começa a falar sobre isso, ele já fica bem mais interessado. A carinha dele até muda. Ele coloca a mão assim no balcão. Vou colocar na conta do Yugo. De quem? Do Yugo. Pode ser. Se é que eu faço o que aqui na tua katana, pai? Que que eu deixo ela no... Nos trinques? O que você souber de melhor? Como? Então já é. Pode deixar ela trincada? Ele estende a mão assim pra você, assim, pra apertar a tua mão. Ele, ele aperta a mão... Aí ele ainda fala. Roupas bonitas. Ele todo, o Marco todo de preto, tá ligado? Pra você rir. Valeu, pai. Ele aperta a tua mão assim, forte assim, e... Leva a katana pra trás, assim, do balcão e começa a te pegar algumas coisas pra poder mexer nela, assim. Ó, qualquer coisa, não sei se vai demorar, eu vou lá pra sala de Yugo ficar lá fazendo... Valeu, pai. Se tu não vai usar lá aqui dentro, né? É, não. Quando tu for sair pra alguma missão ou pra ir pra casa, sei lá o que tu vai fazer, tu passa aqui e pega. Suave, então. Valeu, pai. Valeu, meu bom. Aí ele só vai saindo e vai pra sala. Ele já vai colocando o fonezinho e vai indo pra cá, pro sofá. Ok. Pode ir lá. Roberto e Barrione, vocês foram pro xona a sinuca. É isso. Ok. Vou dar um dado. Vamos lá. Olha, olha. Eu não tenho costume de jogar, entendeu? Ele tá dando muito... Vamos lá. Como funciona a sinuca no sistema? Ah, não. A gente vai usar pontaria. Aham, aham, sei. Se se tirar... Se tirar 20, acerta. E joga de novo. Se tirar 10, acerta. Mas não joga de novo. Quem caçapar? Quatro bolas primeiro ganha. Moleque, se eu ganhar com zero de agility, moleque. Então, ou seja, se tirarem de 0 a 10, vocês não acertam. Se tirarem de 10 a 19, vocês acertam uma bola. Se estiver em 20, vocês acertam uma bola e pode jogar de novo. É... Tira no... Tira no empopar aí, vocês dois. Eu rolo. Não, não. Eu só viro pra ele. Pode dar a palavra aí, pastor. Eu ofereço o taco pra ele. Ok. Vamos lá. Mido, gente. Vamos lá. Só rolar a pontaria aí. Seis. Você já começa muito bem, né? Você já... Você tá meio tremendo, assim. Você tá meio, tipo... Calma, calma. Relaxa. Eu viro pra lou, Glória. E vou jogar. Tu olhou pro taco, olhou pra bola, olhou pro braço dele, assim. Tu tá com um pouquinho de receio, assim, de jogar. Mas você tá meio tremelique, assim. Mas você joga. E você erra. Vai, agora é você. Moleque. Vai, Roberto. Seis também. Eu passo ele em trama. Você, você é a mesma coisa dele, só que um pouco inverso. Você já sentiu a pressão quando ele te chamou pra sinuca e você, pô... Já não tava esperando. Você nunca chegou na tua vida. Já tava tremendo, já. Eu tava com mó medo. Pô, não. Esse cara vai me amassar, filho. Tu chegou, já... Tinha tudo afobado, já. Ele já tava jogando quando eu cheguei? Aham. O tempo que você... Quando você tava falando com o Teras na porta, quando ele tava falando com o Marcos, você falou com... Você viu eles dois conversando pra chamar pra sinuca. Nisso, eles entraram e você foi pra sala de equipamento. Aí você voltou e eles tão jogando, já. É... Ah, é isso mesmo, é. Eu quero também tomar de casa, não. Eu fiquei ali vendo a sinuca deles, tá ligado? Você chegou assim, você chegou... Você já chegou ouvindo sua música, mas você percebeu que eles tão jogando e falou... Ih, pô. Aí ele dá uma olhada. Aí você levantou. Vai, vai, Rione. É você. Quanto? Caraca. 16? Ok, você acertou a bola. Ó, tá indo bem. Já tomou iniciativa. Ponto a pé. Vai. 1x0. 1x0. Cadê, cadê, cadê? 9. 9. Você quase deixou na boquinha, na boquinha, na boquinha, na boquinha. Só facilitei pra tudo. Só facilitei pra tudo. Vai, Rione. É você. Se errar é... 20. 20? Perfeito. Que é isso? Você caçava pra outra bola e pode dar uma soltacada. Pode tomar de novo. Ah, tava na boca já, tava na boca já. É, é verdade. 3, 3. 3. Aí você já... Você tava tudo no confiante, tudo soberbo. Nisso você se atrapalhou assim e você tentou fazer uma jogada engraçada que você jogou aquela... O taco pra trás pra poder jogar de trás, assim? Tava se achando. Aí tu foi aí... Aí deu erro. Depois que eu errei, eu falei assim... Ah, mano, eu fui tentar imitar esse tal de baioninho de Mauá. Ah, fia. Esse cara é mágico, mano. Esse cara é uma lenda. Uh! Mestre. Cara, você tava jogando e você deixou a bola branca cair dentro do buraco. É ponto pra ele. Acho que ele ganhou. Calma, tá 3x0 agora. Vai, Barrione. Agora é você. Aham. É, é. Será que é virado? Eu confio. Ó, ele errou. Agora é você. Vai. Moleque. Vai, Roberto. Vira esse jogo, Barrione. É, Barrione tem que virar. Mano, o Roberto começa a mirar muito, muito. Ok. Sério. Sério. Muito sério. Sério. 24 seguidos. Não dá. Você tava muito confiante. Você mirou muito bem. Mano, tava tudo... Perfeito. Mas sua falta de atenção não deixou você conseguir acertar. Você tava... Mano, tava tudo perfeito. Mas aí, cara, você de relance ouviu um sonzinho muito baixo. Uma música que tava... Mano, uma música que você gosta muito no fone do Marcos. Você foi olhar de relance rápido. Bateu olhando pro lado. E você errou o buraco. Fala com a cara a música. Lança com a cara a música. Que tu gosta. Ele tá mirando assim, ele tá mirando assim. Ele começou a cantar. Fly me to the mo... Ah, que merda! E ele erra. Barrione, é você? Ah, não. Fui massacrado. Barrione... Vai, Roberto, é você. Vocês estão... Doze, você acertou uma bola. Vambora. Acertou uma. Barrione, é você. Acertei de uma. Dezessete. Dezessete. Ok, Barrione. Fecha a jogada. Acertei de uma. É... Tá de parabéns. Tá abençoado mesmo. Você conseguiu... Você conseguiu encaçapar duas bolas. Deus te abençoe. É, obrigado. Eu fui a branca, mas obrigado. O Marques fala... Amém. Ahn... Teras, o que você ficou fazendo nesse meio tempo que a gente tava conversando ali? Olha, meu personagem foi lá, tomou um banho. Aí já como. Eu deixei lá no banheiro mesmo, tá ligado? Cara, eu deixei o sobretudo do meu personagem lá. Aí eu saí assim, ele tava tipo com uma blusa meio cinza assim, sabe? Uhum. Uma blusa cinza e uma calça jeans. Qual é? Só, tipo, abandonei o sobretudo lá mesmo. Aí, tipo, lá no banheiro mesmo, eu peguei uma xuxinha que tava, tipo, ali na pia mesmo, tá ligado? Nem sabia de quem era. Uhum. Fui, peguei. Aí meu personagem agora, ele tá com o cabelo preso, tá ligado? Só isso mesmo que eu fui fazendo. Daí eu vim aqui, eu queria dar uma olhada nesse dormitório aqui, puxar um ronco. Mas antes, tipo... Eu cheguei aqui no... Eu movi o meu personagem pra cá, mas... Se tava na narrativa, eu não falei. Eu falei que eu dei uma olhada aqui no jogo, vi que eles estavam jogando. Uhum. É, pô... Mó saco. Daí meu personagem, ele foi lá, voltou pro corredor. Ele deu uma andadinha aqui, assim, ainda como se tivesse procurando alguma coisa pra fazer. Aham, foi andando, olhando. Eu vou puxar um ronco. Eu vou vim aqui pro dormitório aqui, vou tirar, botar tipo um... Só me checaram, só me checaram. Não é um dormitório. Quem tem a Maria? Não é um dormitório, mas Maria. Quem tem a Maria? A minha é Maria. Ele pensou que é um dormitório. Mas você viu umas macas ali, mas você falou... Eu vou chegar no últimozinho aqui. Não tinha alguém na sala? Tinha, a Carla. Posso rodar a fortividade? A Carla tá... Ela te viu, tipo assim, ela tá mostrando assim, ela só... Tipo, você entrou assim, ela olhou pra você assim, ela tá olhando pra você assim. Foda, machucadinho, piscou. Tô muito bem, não posso puxar um ronco aqui? Eu quero rodar a enganação, assim. Pode rolar, pode rolar. Tô de barriga. Cadê a enganação? 23. Caraca. 23. O que você vai falar pra ela? Eu não tô me sentindo muito bem, tá ligado? Eu acho que se deitar aqui assim, se eu puder dar uma examinada, sabe? Ah, louco. Ficou muito. Ah, tudo bem, a gente tem aqui um novo remédio que eu criei. Ela pega uma seringa enorme. Do tamanho, tipo, de um pé 38. Ela pega uma seringa desse tamanho. Não, tudo bem, posso aplicar aqui uma nova seringa e você que eu inventei? É uma... Tipo, uma... Um remédio pra... Não briga. Não briga. Como é que tá o jogo aí, rapaz? Esses bobinhos querendo dormir na enfermaria. Ela só bota assim a seringa no chão, assim. Vamos lá. Morgana e Alice, se vocês estiverem sem sanidade, no caso, menos que a máxima de vocês, podem recuperar duas. As duas. Recuperar duas de sanidade, vocês duas. Não dá máxima. Não dá máxima. Máxima é máxima. Máxima é máxima. Tá tranquila. Então sobe a sanidade pra... Não, não sobe. Então sobe. Se você já tá com o máximo, tá full. Se vocês estiverem sem. É aquela quantidade que você deixou na minha ficha. É, não, ok. Isso não muda, então. Tá full, tá full. Meu Deus, a sua unidade da Maria, cara. Uhum. É, é. Agora eu vi o tamanho do problema. Eu tinha visto. Barrione, Marcos e... O Barrione era pra dar 25, o Barrione, não? Eu vou... Eu acho que não, porque ele tá com 15 de nex. Eu vou ver se depois. Porque eu perdi. Não, eu perdi. Sim, você perdeu 5, você não reduziu. É, não, é só reduzir ele rapidinho. Eu reduzo aqui pra ele. Barrione, Roberto e Marcos recuperam 3 sanidades. Se vocês verem a primeira metade. Nenhum ponto de esforço, mestre. Ah, nenhum ponto de esforço. Afis. Afis. Alice. É. Eu preciso tomar um banho, comer alguma coisa, descansar. Eu não tô nada bem. Tá, mas na vez, eu vou responder uma mensagem e depois eu encontro vocês. É o tempo que você toma banho, eu já tô terminando de responder aqui a mensagem. Tipo, você tá lá com eles e eu vou tomar meu banho. Eu encosto a minha mão no ombro dela e falo, obrigada. É tipo aquele jefe assim, tipo, passa a mão no ombro. Obrigada, Ju. Desculpa. Eu surtei. Valeu. Ela sai assim e meio. Você vê ela pegando a guitarra assim, machado, guardando. Descendo. Ela desce no bagulho da ordem. Ela tem um lugar onde é o banheiro, né? Tem, tem, tem. Aqui, ó. Tem, tem aquela plaquinha, né? Tem, tem a plaquinha dos banheiros. É a única plaquinha de encano onde tem uma coisa. Ela vai, entra, tranca a porta. Ela se depara com o banheiro todo molhado. Uhum. Lá, lá no esquerdinho tem um, tem um, tem um chuveiro. Tá todo molhadinho, assim, no chão. Tem um sobretudo jogado, assim. Você já tem que esquecer de quem passou por ali antes, você. Que nojeira. E tem alguns pacotes de sabonetes descartáveis, assim, embaixo da pizza. Ah, melhor do que ter camisinha. Pra poder usar. Ela pega um sabonete descartável, ela entra, assim. Sobretudo, tá no chão, ela joga em cima de uma privada, assim. Uhum. Ela nem se importou se a privada tá aberta. Ela só jogou. É, só jogou pra ele deixar lindo e foi tomar o banhozinho dela. Sim. Ok. Nisso, passou o tempo do seu banhozinho. A Alice, pode... Você quer vir logo com a base direto? Tá, eu posso te mandar mensagem depois e falar o que eu falei, dependendo. Se você quiser, pode falar agora. Já vou ali. Já vou ali. Eu ligo pra minha mãe. Ok. Depois de, sei lá, um... Mais de... Não foi só um mês. Aham, é, não. Assim, depois de algum tempo. Foi, tipo, um tempo que eu não ligo pra ela. Tipo, você liga, assim, tipo, no primeiro boom, já atende, já. Alô? Alice? Oi, mãe. Onde que você tava? Onde que você tá? Onde que você tá? Por que você não me responde? Você... Você me deixou preocupada. É, eu sei. É, eu sei? O que você esperava de resposta? Que eu pedisse perdão? Eu não sei mais. Sei lá, você some... Por... Um mês, mais. Não fala nada. Não me manda mensagem. Você é sua mãe. Tá, desculpa. Tá. Eu... Tô ocupada com umas coisas. Eu tô pensando em me mudar de novo e... É. E pra onde você vai? Não, eu vou colocar de apartamento. De novo na cidade. Não é nada demais. Aí eu tô... Preocupada com mudança. Por isso que eu não tô competindo, nem nada. É, eu tô bem. Só tô ligando porque eu tô bem. Você mandou umas 30 mensagens e eu não tive tempo de olhar o celular. Sim. Irônico. 30 mensagens não respondidas e eu não olhei o celular. Mas eu já não olhava antes, então... É. Tá, realmente tudo bem? Tá. Você sabe que você pode voltar pra casa. Eu tenho suporto aqui. Eu não mostrei nada. Não. Mas filha... Tudo pode voltar a ser como era antes. Você só... Eu desligo. Ok. Eu... Eu vou descendo. Eu guardo o celular no bolso. Eu desço. Eu pego a mochila que tava guardado lá em algum dos cantos. Eu pego minha roupa e eu vou tomar meu banho. Eu passo pela Morgana com uma cara fechada e eu entro no banho. Não fui eu que molhei o banheiro. Ela grita, gente, Flup. Ela parece que nem ter reagido assim pra você. Ela parece que ela está lá reto assim. Ela parece que ela está lá reto assim. Ela está lá reto por você e te ignorado assim. Entrado no banheiro. Mas eu que tô na merda também. Eu vou tomar meu banho. Você é o que você está descoberçando ali na sala de sala. Você consegue ouvir a voz dele descoberçando assim. A Morgana está procurando um lugar específico na ordem pra arrumar o machado dela. Dar um brilho. Dar um trem. E você vai passando... Ela vai caçando assim. Aqui é o banheiro. Aqui é a sala de computadores. Aí é a enfermaria. Quando você passa a enfermaria, você vê a Carla e ela te dá um oizinho assim. Com um sorriso amigável assim. E aí? Ela dá um joinha assim. Ela faz um... Depois eu... Aqui? Ela faz um joinha pra você. Você entra na sala de equipamentos? Uhum. Ok. Você entra e você vai falar... Desse rapaz. Que a gente descrito antes. Ele tá ocupado. Mexendo em alguma arma ali atrás. No balcão. Ele vai estar pulindo uma katana. A katana que você reconhece. Sim. Que você consegue deduzir que seja do Marcos. Ah... Licença. Ah. Perdão. Eu preciso que você dê um brinco no machado. A gente passou um mês numa missão. Não tive tempo de dar uma fiada, dar uma melhorada, sabe? Cuidar. E pode deixar que da guitarra eu cuido. Cuidado, por favor. Que a guitarra... Tenta não cortar as cordas, por favor. Quando você fala assim, ele... Ah! Pô, maneiro isso aqui, hein? Custou quanto? Caraca, ele me passa a mão assim na lâmina, assim. Tipo, ele vai olhando assim. Fiquei impressionado com a sua arma. Foi. Presente de uma pessoa importante. Porra. Que presente do caralho, hein? Você tinha que ver o barulho que ele faz. Ele é ótimo. O som fica incrível. Não, eu arrumo isso aqui e você... Depois dá um jeito, você... Você... Porra. Dá um show aí, sei lá. Eu dou. Eu... Primeiramente, qual é o seu nome? Meu nome? Meu nome é Marcos. Prazer, Marcos. Morgana. Prazer. Ele aperta sua mão, assim. ML. Valeu aí. Tu chora. Cuidado do... Do machado. Não, nada de quê. Ele já vira, já começa a... E larga o trânsito, ele começa a mexer no machado, já. Tipo, já... Tipo, assim, mano, todo inspiradão, assim. Ele, porra, ele ficou impressionadão com o machado, assim. Com o machado da guitarra, assim. Ele ficou muito impressionado. Daqui a pouco, eu volto aqui. E aí, quando você ficar pronto, eu faço o show. Vê aqui quando você quiser. Quando você estiver pronto. Ela fica meio vermelha, assim. Obrigado. Aí ela sai, assim. Ela sai, assim. Ela para, assim. Dá uma respirada. É. Ela vai... Ela vai passar aqui direto. E vai na sala de arquivos. Ela não estava aqui. Ela vai bater. Uhum. Aí não tem ninguém. É. Você bate, tem resposta. Ela abre, assim. Mas ela entra. Você abre, assim. Você entra. Tá vazio. Você, quando você vai entrar, você vê o grupo dos seus colegas ali embaixo na... A sala de estar, na mesinha ali, conversando sobre alguma coisa. Vocês querem falar que vocês estão conversando? Algum assunto jogado? Vocês estão debatendo? Cara... Hum... Ah, mas é que o Alba muito trouxe nunca, viado. Pô, mas você... Ela tá... Ela botou um arco. Ela botou um arco. Queria que tenha mais agilidade. Aham. Não, mas, assim. Se você pensar, tá ligado? Eu acho que foi Deus. Aham. Tá ligado? Que fez ele ganhar... Pera aí, que tu não é o Barrione pra ver teu assunto aqui. Não. Então, vamos concordar, Tere. Ô, Barrione. Que que você diz? Glória. Isso não é sobre questão... Do divino. É apenas... A habilidade. É, só uma coisa. É, Barrione. É muito baixo. Fale uma música, rapidão. Hum... Você é você. Você, você... Você é uma conversa assim. Você ouve essa Morgana falando isso, assim. Adresse. Você pode, por favor, colocar essa música na playlist? Tá chorando, por quê? Essa música é no alto, no meu celular. Você quer? Você quer botar essa música na playlist? Não, essa música tá tocando na sala ali. Ah, ok, ok. Vocês tão ouvindo essa música tocando. É tipo, você tava, tipo, ouvindo uma música agradável, assim. Tipo, um rock leve, assim. E do lado, o Marcos troca a música pra você, é o espelho. Que reflete, ai. Mas, do nada, assim. Só muda o ambiente musical, aí. Ah, tá bom. Mestre, mestre. Oi. Tipo, o Roberto, ele tá conversando, pá. Aí, tá tocando uma boa muito pica. Aí, dá um flash de memória na mente dele. Ele aponta, assim. Peraí. Você disse que queria ficar forte, não disse? Eu te quero pro Marcos, assim. Sim. Sim. Tá, como eu pude esquecer? Você vai ficar forte, sim. E, tipo, ele sai andando pra fora da base. Tipo, ele vai primeiro na área médica. Aham. É, com licença, Carla. Eu vou fazer um estoque de algumas coisinhas. Não, pega aí, você... É que você esquece. Eu tenho que fazer umas coisinhas. É muito importante. Pega. Tem que bolona. Você não era um... Um dos... Dos caloros aqui? É, a gente ficou numa missão um tempinho, mas... Tá tudo bem, é... Certeza que tá tudo bem? Você quer que eu dê uma olhada em alguma coisa em você? Tipo, ela vai se aproximando assim. Ela se dá uma olhada em alguma coisa em você, assim. Não. Você vê seu corpo assim. Você tava falando, ela começa a ver seu corpo assim. Certeza? Sim, sim. É... Seus amigos tão bem? É, gente. Essas criaturas, é... Eu... Elas têm umas propriedades estranhas. Mas... Eu aguentei bem. Todo mundo tá seguro. Você tava com... Você tava com menos de vida? Tô literalmente com menos de vida. Tipo, um... Uma jucajinha assim no braço, tá ligado? Ela pega... Provavelmente da puta. E esse arranhão aqui, ó? Ela pega, tipo... Ela pega, tipo... Ela bota a mão aqui dentro, Ela pega algum, tipo, um bandejo assim E coloca, assim, no outro machucado, assim. Pode curar esse indivíduo, assim. É um... É um coletivo com um sorrisinho, assim. Não, porra. Tá. Ah... Obrigado, Carla. Mas não era isso. Agora você tá bem. Tá, é. Valeu. Até a próxima. É. E, tipo... O Roberto, ele vai andando lá pra fora. Tipo, ele quer subir a escada. E ele quer ir pro... Tem, tem celeiros próximos, não tem? Tem, tem celeiros, assim. Ele quer começar a montar uma academia, tá ligado? Não, não. Ele quer começar a montar uma academia, tá ligado? Ele quer começar a montar uma academia, tá ligado? Não, não. Não, não. Ele junta... Ele junta... Possível. Mano... Ele junta um ladrão de leite. Saco de ração. Dá um teste de... Dá um teste de... Pô, cara, eu queria que eu tenha aqui nisso. Dá um teste de... Atletismo e... Atletismo e tática. Atletismo e tática. Perfeito. Eu vou usar perito pro atletismo. Pera aí, eu vou gastar dois peritos pra essa merda. Ok. Vou lá... Não, peraí. Vou lá, um D6. Que eu vou ver se você... Eu vou ter mais dois monos. Tá. É. Tá, pera aí, meu. Desculpa. É... Eu vou... 25 mais... Ele criatou, ele criatou no atletismo. Ele criatou no atletismo. Ele criatou no atletismo, ele criatou no atletismo. Oito em tática. Mais dois minutos. Mais dois. Pera, você tá... Mano, você... Marcos, você... Mano, quando ele fala isso... Ele fala, você vai ficar forte. Mano, ele nem fala com você. Ele só vira e sai. Ele nem chama você. Ele só vira e sai assim. Você nem entende. Ele só vira e começa a correr assim. Isso, eu meto a visão. Vai ter alguma coisa. Tô montando a usina de ferramenta. Ok. Mestre, eu entrei na sala de... Do... Ah, do carinha lá que eu esqueci. O Hugo. O Hugo. Aí, eu quero procurar alguma coisa referente à missão, sabe? Uhum. Se ele juntou alguma informação nesse tempo. Se alguma coisa rolou. Se tem alguns papéis em cima da mesa. Cara, estranho, quando você chega na sala, a mesa tá limpa. Não tem nada, nada. Aquele cenário que você tinha há um mês atrás, de tudo bagunçado e tudo mais, tá tudo limpo, tudo organizado, tudo... A mesa tá vazia, não tem nenhum papel no chão, nem na mesa, nem em nenhum lugar. Quando você vai, tipo, tentar abrir alguns armários, todos os armários estão trancados. Com algum tipo de... Tipo, você vê que agora você, olhando mais de perto e percebendo melhor, você vê que todos os armários têm uma tranquinha com uma chave, uma, tipo, uma... Uma tranca bem pequenininha. E estão todos trancados quando você vai tentar abrir. Nada, nada em cima da mesa, não. Tá tudo limpo, tá tudo, tipo, tudo organizado. É até um pouco estranho de ver. Você não conhece, você... Você não conhece ele... Você não conhece ele nem um pouco mais de... Dez horas, cinco horas. Mas você... Você via que a sala dele era bem bagunçada, assim. E é estranho ver... Ela organizada, assim, do nada. Ele pode ter tado um dia ruim aquele dia. Ou... Ele só... Aconteceu alguma coisa que tá tudo organizado. Mestre, eu já terminei meu banho, eu tô, tipo... Já, já, sim, sim, já terminou. Tá, eu... Eu troquei de roupa, obviamente, eu não vou botar roupa suja. Eu tô... A única diferença da minha roupa é porque, tipo, ao invés da minha blusa cinza, eu tô com uma regata preta, tipo, junto da minha calça preta, nas minhas botinas. E... Eu tô com a minha mochilinha nas costas, junto do meu arco, que eu deixei preso na mochila. E eu vou direto ali na área de armas. Ok. Mestre, o... O personagem... Que aí na enfermaria cuidar dos arranhões que ele tomou do esqueleto. Uhum. Tá meio sequelado ainda. Ok. Se você... Se você se ligou que tem uma enfermaria, foi pra lá. Uhum. Aí, cara, isso é mais ou menos, mas... Qual... Qual... Cara... Quando vocês acordaram... Era, tipo... Cara, eram mais meio-dia, assim, quando vocês acordaram. Só tava batendo forte, assim. Não era do cemitério, não da floresta, que tava tudo tampado. Mas quando vocês saíram, assim, deu umas duas horas de viagem. Umas três horas... Quatro horas agora, mais ou menos. Umas quatro e meia. Boa tarde. Desculpa. Não sei. Você tá ocupada. Não. Tá. Tô. Você vê que ele tá, tipo, ele tá reparando uma katana e um machado que tava, assim, tipo, ao mesmo tempo, assim, tá? Tipo, meio que polindo os dois, ajudando, assim. Não, pode ir. Pode falar, hein. Queria se você desse uma olhada nesse arco aqui. Num arco? Eu pego o meu arco composto e eu boto em cima da mesa. Eita, que raridade de ver um desse aqui. Muito bom estado, por acaso. Você é competidor ou algo assim? É. Eu... Normalmente eu participo de algumas competições. É. Parece um arco profissional mesmo. Ahn... Você quer coadir o quê nele? É, eu queria ver se eu conseguia botar algum tipo de melhoria nele. Tentar botar algum tipo de mira. Eu não seria ainda. Ah, dá pra ver aqui. Eu consigo colocar, tipo, um... Talvez um scope de alguma arma aqui. Posso trocar esse fio aqui. Ele parece que tá meio soltinho já. Posso trocar por um melhor. Tá? Dá pra dar pra dar um jeito aqui. Sim, mas vai custar um dinheiro, né? Assim, porque eu não... Tá. Vai lá. Eu posso... O que que você coloca? Posso colocar uma mira aqui? Trocar um fio? Ali? É, vê certinho e eu vou... E eu vou te passando. Tranquilo. É o que me interessa. Tá. Tranquilo, então. Obrigada. Valeu. Eu... Eu saio da sala. Ok. Ele bota o seu arco, tipo, embaixo da mesa, assim. E volta pra Catane e pro Machado. E eu venho pra cá. Direto pra sala de estar. Ok. Você passa pelo... Pelo Barrione e pela Morgana. Os dois estão indo em direção à... A enfermaria, assim. Eles só passam e vão pra lá. E eu tenho alguma... Eu sento nessa cadeira aqui livre. Tipo, eu puxo ela pra um cano e mais um pouquinho pra trás, assim. E eu sento nela, tipo... Ok. Morgana e Barrione. Carla. É... Eu não tô... Bem... Mentalmente. Você tem algum remédio? Pelo menos que... Antidepressivo. Tem? O amigo suspira, assim. Olha, eu sei que eu sou... A médica aqui. Mas eu não sei se eu poderia... Só te dar esse tipo de remédio. Eu entendo... O que você tá passando. Até porque... Eu tô aqui há um tempo, já. Mas eu não sei se... Isso vai te ajudar em alguma coisa. Os remédios... Ajudam, sim. Mas... Se você acabar usando eles... Talvez você fique dependente disso. E... Isso não é o ideal. Tenta... Relaxar um pouco. O mais difícil que seja... Tenta só... Se acalmar um pouco. Tá batendo a perna, assim. Uhum. Eu posso te dar um acalmante... Pra você poder se sentir um pouco melhor, mas... É o máximo que eu posso fazer pra você. Valeu, Carla. Você... É um amor. Ela passa, assim. Uhum. Ela pega, tipo, um copinhozinho pra você, assim. Tipo... Te dá um copinho de água, assim. Porque tem meio que bebedourozinho, assim. Ela pega um copinho de água pra você e te dá um copinhozinho, assim. Obrigada. Pode deitar aí, se você quiser, pra... Descansar um pouco. Ah, então... Vou deitar. Ok. Faz aí. Moça. Ahm... Você consegue me ajudar? Eu mostro a mordida do esqueleto. Claro que eu consigo ir. Meu Deus do céu! É... Eu também preciso de uns comprimidos. Eu ando muito estressado. Eu quero matar o coro combatente. Calma, calma, calma. Sem matar ninguém. Vem aqui, calma. Eu te mate, mata monstro. Vem cá. Vem pra cá, bacana. Ela te olhava pra maca assim, deixa você na maca assim. Começa a ver seus ferimentos. Ela vai rolar coisinha aqui pra te curar. Anda. Vamos lá, aqui. Ahm... Ela cura... Bicho. Nove de vida. Tá bom. Ela pega alguns paradrapos e começa a... Abastar-se pelo seu braço, assim. E vê os seus cortes, assim. E fala, vocês... Não foi demais isso aqui pra vocês? Pra uma primeira missão? Acontece, né? O que a gente podia fazer? Se a outra equipe fez um relatório de merda... E agora eu tô com uma sensação estranha, que eu conheço um lugar... Uma praia... Uma praia, uma ilha, sei lá que porra era aquela... Um lugar vazio... E eu tô inseguro, eu quero voltar pra lá, mas eu não quero... E eu não sei se eu tenho que ir pra esse lugar, eu não sei se eu tô delirando... Se eu sou maluco... Ou se é só o ferimento mesmo. Só... Só relaxa, tá? Depois você... Fala sobre... Esse lugar... Pro comandante... E ele pode... Saber melhor sobre isso. Desculpa. Te interromper, Carla. Hum? Você também... Teve aquela visão? Como assim? Não, não, não. Perdão, Carla. Ele. Desculpa. Ah, ok. Ela vira assim, meio constrangida e vai pro balcão de novo, assim. Não, Carla. Você também viu... Uma espécie de ilha, praia... E parece que é a sua casa lá. Como se fosse o seu lar. É exatamente isso. A Morgana cata o braço do Barrione. Assim. Pera aí que eu vou até movimentar os dois juntos. A Morgana cata o braço do Barrione. Vem parar aqui com o Barrione. Ela sai assim da sala, tipo assim... Daqui a pouco eu volto, Carla. Obrigada. Ah, bom. Beijo. Relaxa. Toma cuidado, hein. É... Seguinte. É. Me tiraram da cadeira, cara. Perdão. Você chegou empurrando a lista assim, você chegou, tipo, correndo assim, se empurrou assim. Você percebeu que o Roberto não tá aí, por acaso, quando você chegou. Quem daqui, de nós, vem ser eu e o Barrione, tiveram uma visão quando aquele treco meio que deu uma vasculhada na nossa cabeça? Meu personagem levanta uma fala e eu... Do que que era a visão? Parecia uma ilha muito esquisita, só sei lá o que... Só sei que eu queria muito ir pra lá. Férias. Ai, que delícia. Deve ser de férias com eles. Alice? Eu também, eu só não falei nada quando a gente tava lá em cima, porque você tava meio surtando, então... Do que adiantava. Marcos. É... Oi, desculpa. O Marcos tava, tipo, assim... E porra lá... E andou mexendo no... Fazendo exercício. Você viu uma ilha quando aquele treco vasculhou a sua... É... Sim. Era um bagulho de ilha que eu queria ir pra lá, mais ou menos... Ah, muito confuso, mas... Sim, era aí uma ilha. Vocês sentem? Ela coça, assim, de trás da cabeça. Vontade de ir pra ilha? Meio que conectado com aquele lugar. Com o cemitério. E com essa ilha esquisita. Ô, mestre, tem essas pessoas na sala além da gente? Anteriormente tinha um... Dois agentes na sala, que estavam mexendo nos papéis, assim, na mesa. Mas eles acabaram saindo. Sem, tipo, vocês nem perceber. Mas na sala que vocês estão agora, não. Vocês viram alguma pessoa passando no corredor assim? Vocês viram alguma pessoa entrar na sala de cultismo? Aí saindo, subindo, assim... Mas dentro da sala de estar, não. Não é melhor a gente conversar quando tiver todo mundo aqui? Ah, não. Inclusive, você falou... Bom, cadê o Roberto? Meio que ele falou... A gente tinha tido uma conversa sobre... Eu querer... Tipo assim, como se fosse em questão pra músculo, né? Ele até mostra o músculo. Aí ele falou... Eu lembrei que lembrou disso agora. E foi lá pra fora pegar algumas coisas. Fazer alguma coisa. Eu não sei o que que é. Mas provavelmente é algum treino, alguma coisa assim. Roberto, você quer voltar agora? Mano... Tipo, se vocês saírem... Marcos. Dá pra... Marcos. Marcos. Tipo, de princípio, tá ligado? Vamos buscar, Roberto. Agora. Você não queria ficar grandão? Então vai aturar o grandão lá. O Marcos. Busca ele o mais rápido possível. Antes que eu surte, entre na sala do comandante, mande ele para a puta que o pariu e mate o Yu. Agora, por favor. Por favor. O que é isso? Você foi recomendo? Por que... Ô, Barione, por que você não senta ali, ó? Ali, ó. Na cadeira. Não me manda sentar ali. Senta na cadeira. E reza um painocinho, né? Vamos... Vamos... Vai lá. Se você... Vamos lá. Vocês aí acreditam que Deus cura tudo. Então fica calminho que vai lá. Vai. O Marcos, ele vai indo lá pra fora pra procurar o Roberto. Ok. Você começa a ouvir um barulho estranho quando você está por cima da saída, assim. Você começa... A ouvir. Você começa... Que barulho é esse? Aí você... Tá leve! Quando você sai da porta, você vê o Roberto com... Pode falar, pode falar. Em cima de uma carroceria, assim, agachando com os dois. Você vê se vai se torcendo aí. Ele tá olhando fixamente pro Roberto, assim, parado. Ele tá olhando assim. Aí eu termino a minha série. Eu jogo a carroceria no chão, assim. Eu olho pra trás. E aí? Eu faço o seguinte. A gente tem pouco tempo aqui. Eu tive uma visão. Todo mundo teve e estamos querendo conversar exatamente sobre isso lá na sala. A ilha, né? Exatamente. É, eu não tô maluco. Eu tava pensando nisso agora. Você vai treinar comigo hoje. Vai ser o treino da nossa vida, moleque. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Roberto, independente da sua mente... Depois de você, irmã, né? Relaxa, relaxa. Mestre, eu vou treinar com o Marcos. Você vai obrigar ele a treinar, né? Eu vou treinar. Não, eu vou treinar na moral. Eu vou treinar na moral. Ele tá cheirado de pré-treme. Ok, ok. Cara, quando vocês mandam o Marcos ir lá buscar o Roberto, passa tipo um minutinho assim, e vocês... O Marcos não voltou. E vocês estão ouvindo agora... O Marcos iria coando assim... O Marcos iria coando assim. A Morgana só coloca a cabeça própria fora assim. Você começa a ouvir um barulho muito alto vindo lá de cima. Um grito. Seria ideal investigar Ou a gente ignora E segue Vocês chegaram A ver o Will? Porque eu entrei na sala dele E tipo assim A gente chegou aqui no primeiro dia E ele era meio maluco pirado Tipo, achava que tava super organizado Mas tudo tava bagunça E eu entrei na sala dele E ela tá perfeitamente limpa Olha, Morbana Independente do que aconteceu Eu tenho certeza que não foi algo bom pro Igor Ele tava com uma cara péssima Na sala ali Eu acho que sim Ele não tem culpa do que aconteceu O paranormal Tem culpa do que aconteceu Então E eu acho que na situação que a gente tava Onde Só atacaram Um grupo de novato Pra uma missão E eles não voltaram Por um mês Eu também cairia em cima De quem mandou isso Mesmo ele não tendo culpa Mas a gente precisa fazer alguma coisa Não é justo Ele Sei lá Ter que sair daqui Uma pessoa que sai dessa vida O que que ela faz? Ela tá conectada a essa vida pra sempre Sabe? Não é como se O paranormal É como uma sombra Você pode viver a vida toda Sem Ter contato Mas você sabe que ela tá ali Mas você não tem contato Então aquilo Talvez nem chegue perto de você Mas Tipo Um momento Você Olha Pra trás Que você Vê aquilo Não tem como desver O que que ele vai fazer Sei lá Ele deve ter dedicado Anos da vida dele A esse lugar Tipo Ele não merece Isso Isso não cabe a gente Não é a gente Que vai decidir isso Mas a gente não Não adianta você ficar ansiosa Ou Quebrando cabeça Se isso não tá nas suas mãos Se for pra ele ter que sair daqui Não é você Que vai dizer Que tem que ou não Só Relaxa Você vê que ela coça assim Atrás da cabeça Mas assim gente Falando de alguma coisa importante O que que a gente vai fazer agora A gente tem que esperar aqueles dois E esperar o O líder Capitão Sair lá E Dizer o que ele tem pra dizer O personagem respira fundo Faz lá Tá Oi A Morgana entra Na sala Ela dá um Coisinho assim Embaixo pra cama E Deite assim Na cama E ela vai tirar um Naninha Neneca Ok Então eu pego um caderninho Eu vou começar a escrever Tudo que Aconteceu Tudo que eu lembro Tudo que eu recordo Eu vou começando a tacar Um bando de informação De jogada Bem desorganizado mesmo Tipo Só pra mim Guardar e absorver Ok Roberto E Marcos Vocês ficam Quanto tempo Treinando? Cinco As brincadeiras Duas horinhas né Uma hora e meia Duas horas Quantas de Vigol Marcos Pra eu ver Se você aguenta O treino dele Vai quitar Vai quitar Vai quitar Vai quitar Vai quitar Vamos 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 Nossa Nossa Parceiro Você fica Mano Seu planejamento Roberto Era ficar Por que Uma hora e meia Duas horas Como só treinando Massa Porque por O cara Os macatã O cara é foda O cara O cara Aguenta né Parceiro Na primeira repetição Pai Ele já regou E já caiu Já não aguentou mais Eu tava com todas Uma ou duas horas Na mente Nos primeiros Dez minutos Ele tava fraco Já não aguentava mais Eu tava pedindo a Rego Bora Marcos Bora cara E amanhã E amanhã O grito Que eles ouviram Foi o Roberto Aumentando o peso Do Marcos Enquanto ele gritava Pra ele poder parar E o Marcos Tá lá Tentando Ele ainda tá lá Não é E o Marcos Tá tentando Sair dali Ele não quer Entender lá Mas ele só quer Sair dali Dali Debaixo do peso Só queria comentar Tá Ali mano Como tá o Marcos Roberto Eles tão sem camisa Bom Ele tá Ele tá Velho O Marcos Ele seguiu em place Também tá Mestre Eu quero dar Pretrino Pro 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 Marcos Qual Pretrino Que eu quero dar Pra ele Eu vou usar Medicina No meio do treino Você quer dar Pretrino Pra ele Sim Meu Deus Deu Eu quero usar Medicina Você quer dar A quarta vacina Da covid Pra ele Não Não Ah tá Ok É só Pretrino Normal Ok Você quer dar Pode dar Pode dar Pra ele Dá O medicina Pra você Se Ok Você consegue Você consegue Você botou a mão assim No teu pacotinho Você botou a mão assim Na dose Hulk Aí você começou a baixar a mãozinha assim E pegou a dose normal Você pensou Você pensou Mas você É melhor agora não Aí você pegou Eu peguei a mão É Você pegou a normalzinha mesmo Ô Marcos Você nem sente Ele só enfia assim Que você Só injeta Você nem percebe Você tá Tentando sair Daquele inferno E você só Sente uma Uma agulhada No teu braço Filho Moleque O olho do Marcos Tá naquela Aquela Ele abre pra caraca A pupila dilatando Ele Vambora Ele começa a fazer É isso E ele continua Fazendo as séries dele E ele consegue Finalizar a série Com muito esforço Quase caindo 10 litros de água dele Deixa eu fazer Mais um teste de gol Pra ver como é Mais um Dá com vantagem Dá com vantagem Dá com vantagem Dá com vantagem Vou lá um Ah, 27 Tá bom, tá bom Você aguentou Você aguentou O treino do Mousse E agora você tá Você é treinado Você tá com Você tá com Bota Pode botar Que você tá com Mais um bônus Em força aí Até falar Na próxima missão Você tem mais um Em força Então eu tenho Quatro ao todo Não, mais um Em força Tipo Mais um em força Que eu digo Mais um bônus Em teste Que dão força Atletismo e luta Atletismo e luta Todas as pelícias Que usam força Você ganham bônus De mais um Beleza Tá, Tchana Tá aqui Seu força pra rodar Você bota um bônus Até o fim Na próxima missão Pelo treino do Mousse Ai, ai Eles são isso Ok E quando vocês Dois acabam O treino Vocês tão descendo Suados assim Vocês, mano Vocês vão direto Assim pro banho Pra poder Trocar de roupa Pra tirar Esse suor Horrível de vocês Encher de sujeira De farpa De madeira Aham E antes de Tipo Vocês Parem pra relaxar É importante Lembrar que Todos vocês Sentem-se chamados Pelo símbolo Na sala de ocultismo Todos vocês Podem Transcender Se vocês quiserem Peraí Vou tomar o ganho Relaxa, relaxa A Morgana Dormiu Esse tempo Do treino deles Não sei quanto tempo foi Ela meio que Acordou assim Um pouco melhor Você vê a Morgana Passando assim Ela abre a porta Ela olha assim Ela olha assim O Mousse Tá sem camisa Mestre Quando você Quando você passa Assim Você vê o Mousse E o E o Marcos Sem camisa Botando a camisa Descendo assim Você vê Eles todos suados Assim Vocês ficam Na hora que eles não Descendo Assim Tudo suado Pingando o suor Assim Você vê que A Morgana Para assim Tipo Um pouco Ela ia abrir A porta Ela olha Assim pro lado Ela fica Muito Vermelha Ela começa A encarar Muito Mousse Eu ainda Eu reparo Isso Mestre Vocês Não percebem Isso Vocês 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 Estão Descendo Com a blusa Assim Vocês Vocês Percebem Que eu Estão Mostrando Tem De Vocês Vocês Percebem Que a Morgana Tá Elando Pixelmente Pra vocês Assim É Mousse Parece Que em Todo Opa Desculpa Não Quando vocês Tipo Ela Só Entra Assim Na Sala Você Vê Só A Porta Fechando Assim Ela Viu Direto Transcender Olha Só Eu não falei Isso Não Nem Se Eu Tive O O O Só Cutúca Assim De Ombro Assim Tá dando Resultado Pai É Que isso Pega Esse Pai Fala Que não Chama Atenção Tá dando Tá dando Pai Você Vai tomar O Tanquinho De Outro Exatamente Ah não Gente Desculpa Como é que Eu não Consigo Olhar Aquele Tanquinho Deu Livre Né Roberto Mousse Cheipe Paranormal Cheipe Paranormal Morgana Você Vai querer Transcender Mais Alguém Ali na Morgana Vai querer Transcender Também Eu 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 Ok Mano Eu vou Querer Também Mas eu Tô vendo Aqui as Paz Eu Vou Eu vou Porque Ele vai Querer Você Também Você Também Vai Né Você Vai O Chamado Né Vai Ok Então Vai lá O Marcos Vai lá Eu Eu Só Olho Assim De Longe Você Vocês Sentem Algo E Você Vê Que O Marcos Só Tipo Vocês Tomaram Uma Ducha Assim E O Marcos Correu A sua Frente Para Tomar Ducha Primeiro E Tipo Nisso Que Ele Só Saiu Quieto Assim Do Banheiro E Foi Saindo Sem falar Nada E Parece Concentrado Alguma Coisa Pode Crer Eu Só Passo Assim Você Passa Você Ver Eles Quatro Assim Dentro Da Sala É Vocês Sabem O que Que É Isso Aí Amor Galã Quando Roberto Volta Ela Olha Assim Para Baixo Ela Está Olhando Nos Pés Dele Ela Não Vai Olhar Na Cara Nele Ok Pronto É É É É Vocês Sentem Você Não Sabe O que Significa Você Só Sente Que Vocês Vocês Vai Acontecer Uma Coisa Eu Sei Lá Eu Senti Muita Vontade De Entrar Nesse Círculo Por Mais Idiota Que Seja É Estranho Mas Eu Também Estou Sentindo Aí A Morgana Dá O Primeiro Piso Assim Ela Entra No Círculo E Ok Mas Alguém Vai Entrar No Circo Ai Cara Eu Aqui Vamos Vamos Ok Roberto Tá Hesitante Ok Algo Bom Não Sei Ela Está Tipo Ela Olha lá Pra Dentro Ela Vai Ela Olha Pra Trás Ela Roda Ela Ela Fica Todo mundo A gente Não Ela Não Vai Traceder Não Ela Vai Ficar Lá De Fora Se Manja Daquilo Ali Não E Eu Não Tô Afim Mesmo Que Eu Tenha Vontade Eu Sinceramente Tô Disposto A Sacrificar Muito Com vocês Mas A minha Sei lá Parte de Minha Essa Coisa Eu Não Vi O que Você Falou É Eu Só Não Tô Disposto A Tregar Parte De Minha Isso Sei lá A não ser Que seja Muito Necessário Não Eu Entendo De Eu Só Não Acho Que Isso Sei Que É Necessário Eu Sei Muito Que É Necessário Pra Mim Então Eu Sei O Que Eu Uso E Eu Sei Que Faz Bem E Eu Não Tenho Medo De Agulha Ele Grita O Marcos Escuta Isso De Agulha Ou Escuta Né Eu Não Mais É Isso Aí Moleque Ok E Quando Todos Vocês Pisam Nesse Círculo E Focam Nesse Círculo Vocês Começam A Entender A Entender O Outro Lado Vocês Entendem Tudo Tudo É Muito Claro Pra Vocês Todas As Respostas Todas As Perguntas Que Vocês Tinham Agora Vocês Têm Uma Resposta Aquela Pequena Dúvida Você Sempre Teve Agora Tem Uma Resposta Tudo Faz Sentido Era Óbvio Desde Do Começo Vocês Entendem Tudo E Sabem De Tudo Mas Saber De Tudo É Perder Tudo Vocês Não Estão Prontos Pra Perder Tudo Agora Vocês Estão Trascendendo Com 15 De Nex Vocês Podem Escolher Um Poder Paranormal Ou A A Escolha De Vocês Vocês Podem Aprender Um Poder Paranormal Ou Um Ritual De Qualquer Ciclo Não Do Ciclo Que Vocês Podem Aprender E O Nex É O Nex É O Mesmo Você Tá Se Lendo No 15% Morgana O Outro Lado Te dá Todas As Respostas Mas Ele Te entrega Uma Pergunta Também Se Você Precisasse Sacrificar Alguém Do Seu Grupo Quem Seria Mensagem Ou Você Pode Escolher Você Pode Só Escrever Ou Pode Falar É Com Você Barrione Ok Todos Contra O Outro Lado Entende A sua Resposta Teras O Quanto Você Tá Disposto A Saber Do Lado Entender Ele O Quanto Disposto Acho Você deixaria alguém do seu grupo morrer se isso fosse pra salvar a sua vida, sabendo que essa pessoa nunca saberia da sua escolha? Pode repetir. Você deixaria alguém do seu grupo morrer se fosse pra você ficar vivo, tendo em mente que ninguém nunca saberia dessa escolha? Não. O outro lado entende a sua resposta. Barrione, quantos você mataria pra ter o que quer? Saiu ou não? Não, não saiu. Tudo. O outro lado entende a sua resposta. E todos vocês acordam nesse trance. Tudo que vocês entenderam, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês sabiam do outro lado, vocês esquecem. Aquilo foi só um delírio. Mas o que vocês ganharam dele ficou. Todos vocês acordam no trance dele. E vocês saem do círculo de trance dele. Lembrando que... Opa, botei a música errado. Lembrando que pra... Pra Alice e pro Roberto, se passaram tipo um segundo, desde que eles entraram ali. Eles pisaram, fecharam o olho e saíram. E pra vocês, isso foi só um momento íntimo de vocês. Vocês sentem como se... Não quisessem que ninguém saiba o que aconteceu ali. É como se fosse uma experiência entre você e o outro lado. Vocês acordam desse trance dele. Vocês sentem mais fortes. Ou diferentes. Eu olho assim pra... Logo eu olho pro Teras, tá ligado? E também pra Mordano, pro... Pros três, na verdade, né? Tá todo mundo bem? O personagem começa a dar uma risada histérica. Eu só, tipo, não consigo interpretar agora porque é na meia-noite. Ok. O que é que tá rindo por engano na outra sala? Tá eu e o... E o personagem do Lima, assim, carona, assim. Tem um cara rindo na outra sala, igual um psicopata. Não dá pra ver, tipo, ele tá com um sorriso na cara. É de, tipo, como se sente felicidade. Ele tá com o sorriso do Kira quando ele consegue alguma coisa. Por favor, eu tenho que... Desenhar isso depois. Nem ele. Então, quando todos vocês passam por isso, Vocês... Finalmente escutam Aquela imponente porta abrir. Vocês veem o Yugo Olhando pra vocês E entrando na sala dele. Você ouve uma tranca. Vocês veem o comandante saindo na porta. Vocês... E ele deixa a porta aberta pra vocês entrarem. Como é que eu vou? Eu vou direto. Olá. Tá com a sala desse peró. Eu vou de primas. Eu vou pra... Eu vou pra aquela porta. Porém, eu fico encarando a porta que o Yugo... Tranquilo. Alô, voltei. Ok. Eu tô indo junto com eles. Ok. Ficou... Ficou um lugar... Falta um lugar aí. Alguém ia ficar em pé. Por acaso, o Baioni, que tava na porta. O comandante vê com vocês. Ele fecha a porta. Vamos... Vamos lá. Vocês podem começar... Se apresentando. Prazer. Meu nome é Roberto. Roberto... Ele só, tipo... Ele só, tipo... Mexe a cabeça como uma forma de reverence, poxa. Prazer também. Sou... Sou o Marcos Coelho. Mesma coisa. Eu sou Alice. Alice... Me chamam de... Me chamam de Teras. Tô zoando. Morgana Torres. Eu me chamo... Ou melhor... Aqui... Eu sou o comandante. Se vocês não sabem... Eu sou um dos principais fundadores dessa organização. Eu sou o principal... Membro que comanda ela. Vocês... Sou uma nova equipe que entraram. Ficou enviados de uma missão... Mais ordem de Yuko. E acabaram ficando o tempo... A mais do que esperávamos. Peço... Peço... Minhas desculpas... Por vocês terem passado por isso. Vocês não estavam preparados. Vocês... Nesses... Um mês que ficaram... Já tem em mente... Do que querem fazer. Se querem realmente continuar. Se vocês quiserem... Vocês podem ficar aqui na sala. E quem quiser desistir... A porta tá ali. Eu não vou impedir vocês. Eu olho automaticamente na Morgana. Minha pessoa vai abaixar a cabeça. Só entre olho todo mundo. E fechar os olhos. Ninguém, né? Eu acho. Depois daqui... Vai ser difícil de sair daqui. Vocês têm... Em mente... Quem vai ser... O líder de vocês? Eu olho pra todo mundo assim, tipo... Eu também sou entre olho todo mundo. Minha gente. Eu também. Eu apoio seu almoço. Pra mim? Alice ou Mússia? Tô junto com a Morgana. Mas... Vocês têm... Tanta certeza assim? Têm. Sim. Definitivamente. Não acho que uma... Eu lembrando dele curando todo mundo no meio da batalha, assim. O Marcos, ele só abaixa... Não acho que... Você lembrando do tanquinho dele. Não acho que um cara que não escuta direito em batalha... Daria muito certo sendo dele. Eu tô escutando rock no meio da batalha. Eu não tenho sanidade mental pra comandar nem a mim mesma. Ela solta um sorriso. Imagina, mas fica o cara andando. Tira aí, poupa. O Mússia e Alice. É... Eu não acho que deveria ser assim, mas enfim... Então... Se vocês têm tanta certeza... Não sei, eu... Oi? Eu acho que você é um pouco melhor nas palavras. Não acho. Eu nem conversei com você direito, mas tá bom. É... Eu não sei... Eu... Por que então não fico... Sou meio... Grossa... No momento. Tá, enfim. Por que não fica... Os dois. Os dois de líder. É... Tanto faz desde que os dois estejam como líder. Confortável... Pra me assumir como líder? Faria. A gente tem um trato. Eu... Só quero proteger todos vocês. Eu acho isso uma boa característica como líder. Enfim. Esse é o papel que eu vou principalmente cumprir aqui. E eu falo isso orando pra todo mundo e pro comandante. Perfeito, então. Ah... Roberto? Então você é o líder. Tudo bem. A todos vocês... Vai ser um prazer. Lutar ao lado de vocês. E é um prazer... Carrascos. Carrascos. E vocês irem comigo. Comigo. E com a gente. Ao nosso lado. Bem-vindos à ordem. Ele... Pega... Embaixo, assim, numa gaveta... Alguns brotes, assim. Ele entrega um brote pra cada um de vocês. E o brote é da... É da cor que é atribuída lá no livro. Ou seja... É... Barrione e Teres ganham um brote roxo. Roberto, Mousse e Alice ganham um brote verde. Marcos e Morgana ganham um brote vermelho. Isso é o que mostra que vocês estão com a gente. Peço que todos menos o Roberto fique na sala. Mais uma vez... Desculpa pela inconveniência. Ele abre a porta pra vocês saírem, assim. Menos o Roberto. Sério? Isso é sério? Você nem vai escutar a gente. Tá, eu levando e... É pra isso que vocês têm o líder. É ele que vai passar as coisas pra mim. Não desmerecer na palavra de nenhum de vocês, óbvio. Mas é pra isso que eu... Já desmereceu. É... Morgana, você calma. Eu vou esclarecer tudo. Eu prometo. A Morgana já tinha saído na sala nessa hora. Ok. E quando todo mundo sai, ele... Fecha a porta e vai falar só com o Roberto. Então. Roberto. O que exatamente aconteceu lá? É... Começando. A gente... A caminho da nossa primeira missão. Fomos deixados... Na... Na van. E fomos a um cemitério. Que era a localização dada por... Uma equipe que já tinha ido lá. Mas aparentemente, no relatório deles, não tinha encontrado nada. Começamos a investigação e, nos primeiros momentos, percebemos que a gente estava preso. A gente tentou sair. Eu tentei ajudar o Marcos, mas... Ele não conseguia sair. Ele se sentia preso e... Sentia que se ele tentasse alguma coisa, ia ser pior. Era como se a gente tivesse uma cúpula separada de... E a gente começou a... Fazer uma série de enigmas. A gente... Investigou o lugar. A gente encontrou códigos. E... Enfim... Começamos a... Avançar nesses enigmas. Eles envolviam as tumbas. A gente pisava e... De alguma forma... Eu não sei. O outro lado respondia. Então... Começaram a vir levas de... Esqueletos... Negros. Um líquido estranho. Biscoso. E... Que dava uma sensação de necrose na pele. Algo... Definitivamente que... Eu não gostei de sentir mais. Enfim... Depois que derrotamos essas levas... Todos ficaram bem. Durados, pelo menos. E... Nós... Conseguimos... Abrir a porta da capela. Que até então estava trancada. Inclusive... Eu esqueci de mencionar. Eu tentei destruir. Mas... Ela não parecia reagir. Parecia que tinha uma força... Maior por trás dela. E só após esses eventos... A gente conseguiu abri-la. Nós entramos... E... Seguindo... Uma dica... Que... A capela nos deu. Fechamos os olhos... Tapamos os ouvidos e a boca. Seguimos em frente. E tudo começou a ficar... Desculpa. Completamente vazio. E eu... Sinceramente... Nem sabia onde eu estava. Não sabia... Quando... Onde eu estava. Eu não sei explicar. Mas... Era como... Um ciclo. Era tudo repetitivo na minha mente. Era tudo... Era... Um espiral. Um monte de espirais. Então... A gente... Acordou... Em meio a... Todos nós estávamos paralisados. Uma criatura... Parecia... Sumir... Na nossa mente... De pouco em pouco. Ao menos... Essa é a teoria que eu tenho... Mudando pelo estado da Morgana. Ela não está nada bem. E ela foi... Mais tempo sobre... O efeito dessa criatura. De antes... Era uma criatura de 3 metros. Esquia e... Braços, pernas, mãos. E na sua... Espécie de face... Tinha um símbolo... Limito... Virado verticalmente. Um símbolo dourado. Eu lembro bem... Porque eu olhei fixamente... Por um tempo... Era meio que hipnotizante... Mas foi assim que eu consegui sair de lá. Fizeram... Fizeram o mesmo, suponho. Então... Nós acordamos. Porém... A gente não conseguiu fechar a capela. Aquela porta ainda está lá. É uma porta... Vazia... Com... Uma cor opaca... Que absorve toda a luz. É... E... Era muito estranho. Eu sentia a vontade de voltar lá. Eu perguntei... Na verdade... Eu perguntei... Eles também queriam... Eles queriam voltar pra lá. Todo mundo queria... Por mais que tenha sido uma experiência... Todo mundo queria voltar pra lá. E... Sinceramente... Eu acho que vocês deviam... O mais rápido possível... Que há... Pessoas... Bem qualificadas... Diferente da gente... Pra... Ir naquele lugar. Aquilo ainda está aberto. Aquilo ainda está exposto. E eu tenho certeza... Que aquilo é perigoso. E... Então... Voltamos à base... E... Esse... Foi assim que tudo acabou. A gente recebeu um bilhete... Fomos à van... Porque ele não estava lá. E... Aparentemente... Ou melhor... Nós... Realmente... Ficamos um mês fora... Do que para o Sion ter sido... No máximo... Algumas horas. E depois... O Roberto... Ele se encosta assim... Na cadeira aí... Recolhendo... Reto... Nada assim. Entendo. Em relação... Ao Yugo... Ao Yugo... O fato dele ter... Ido embora... Descer do bilhete... Foi porque ele passou tempo demais lá. Ele... Aparentemente depois... Que vocês entraram naquele lugar... Ele chamou reforços. Um agente da ordem. E eles... Fizeram uma espécie de... Defesa... Para aquele lugar. Ele parecia estar sendo invadido por... Criaturas. Ele junto... Do Rob... O Roberto é você. Do Renato... Protegendo aquela capela. Depois disso... O Renato teve que ir embora. E o Yugo ficou lá por... No mínimo... Duas semanas. Para se algo mais acontecesse. Esse foi o motivo de... Ele estar aqui agora. Ele ficou tempo demais fora... E acabou que... Alguém precisava organizar as coisas e... Só ele organizava. Só ele sabia das coisas... Que ele fazia. Tanto que tentamos organizar a sala dele... E... Não conseguimos entender nada. Ele levou aquela bronca... Que ele ficou lá por vocês. Em relação àquele lugar... Aparentemente... O Yugo... Conversou... Com alguns experientes da área. Aquele lugar é como se fosse uma espécie de... Ele deu um nome para aquilo. Cidade das espirais. Era como... Ele chamou. Aquele lugar é... É... Um lugar impossível... De ser acessado... Por... Por uma forma normal. Aparentemente... Pelo que ouvimos falar... Existia uma entrada já em um lugar. Que é conhecido por nossa parte. Mas aparentemente... Tem esse lugar agora. Essa capela. E você falou sobre... Uma visão? Sim. Sim. É verdade. Como eu pude esquecer. Nós todos tivemos uma visão. A gente... Viu... Uma ilha. Quando estava no controle daquela criatura. Daquelas criaturas. A gente viu... E a gente... Sabe... A gente sabe... Exatamente onde ela está. Uma ilha. Entendo. Uma ilha. Isso é... Muita coisa... Para novatos como vocês. Mas... Acho que a esse ponto vocês... Acho que nem são mais novatos. Você acha que dá conta de... Investigar essa ilha? Sabe... Eu não sei, mas... Eu já falei. Qual é o meu papel nessa equipe? Independente do que vocês mandarem a gente fazer. Eu vou dar meu máximo para trazer a todos vivos. Perfeito. É isso que eu gosto de ouvir. Bem vindo a ordem Roberto. Se isso continuar assim... Isso vai se dar bem. Ele aperta sua mão. Tipo... O Xenema pode apertar sua mão. Eu estendo e aperto também. Ele aperta bem, 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 bem firme. Igualmente. Me dá algumas horas e eu vou passar para o Yuko. Você me passou. E a gente vai organizar... O próximo caso de vocês. Se preparem. Descansem. E... Daqui para 20 vocês estão sozinhos. Mas... Vocês vão ter a gente. Mas... Vocês vão... Vamos sozinhos. E... Você como líder... Já tem em mente o nome... Da sua equipe? Eu... Não tenho certeza se o Bayoni concordaria, mas... Jogando pelo desempenho da equipe... Poderia facilmente dizer que somos ótimos carrascos. Carrrascos. É. Isso aí. Carrrascos. É você, Roberto. É o líder... Da equipe Carrrascos. E... Ele abre a porta para você poder sair. Eu saio. Eu só faço um certinho para... Com a cabeça. Bato com a quantidade e saio. É só... Reverencia a sua cabeça e fecha a porta. Morgano, você queria fazer mais alguma coisa? Antes de acabar? Tá mutado, hein? Só para assim... Só para te lembrar. Eu estava falando... É, imaginei. É... É... A Morgana, enquanto está rolando isso... Ela entra... E bate... Tenta... Ela... Bate na porta, na verdade, do Hugo... E entra assim... No solavanco. Nem espera ele responder. Assim, quando você vai tentar abrir a porta, a porta está trancada. Tipo, você bate na porta... E a porta está trancada. Você vai tentar abrir a porta trancada. Ele... Você ouve lá de dentro. Quem é? É a Morgana. E a porta é destrancada. Ele abre a porta assim e olha bem para o seu olho assim. Vai ficar tudo bem com você aqui? Porque eles falaram que a situação não estava muito legal para você. E que... Sei lá... Você não é culpada do que aconteceu com a gente? Tá... Não é culpa sua. Eu... Eu acho. Não. Tudo bem. É... Relaxa. Só... Só tivemos uma... Uma discussão. Foi uma coisa boba. Não foi nada demais. Não... Tá... Tá tudo certo. Tá tudo... Tá tudo tranquilo. E... Eu que tenho que me desculpar. É... Eu percebi. Eu... Eu nem parei para investigar direito. Enfim... Vai ser melhor daqui pra frente. Eu vou ser melhor daqui pra frente. Tenho certeza que... Vou ser... O mais engraçado que sou eu... Que você também. Ele tá com uma... Ele tá com uma olheira grande, assim. Ele tá com... Ele faz um tipo um... Ele tá com um sorrisinho, assim, tipo... Tá... Tá de boa. Valeu, Yu. Vou deixar você... Organizar. Eu vi que... Bagunçaram a sua sala. Mas era uma baita bagunça. Valeu. Boa sorte. Ela fecha a porta. Ele... Tranca de novo. E é aqui... Que a gente acaba... A sessão de hoje. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Ahn... Todo mundo que vai ver a gravação daqui a pouco. Equipe Carrasco. Equipe Carrasco. Agora é real. Agora é true. O maior caô do mundo, mas... Ficou muito aqui. Agora é true. Não gostei desse comandante. RS, RS, RS. É... Só pra vocês lembrarem. Não esqueçam de botar os seus poderes paranormais. É... Rituais. Não sei o que vocês pegaram. Lembrem de verificar se a ficha tá toda certa. Vocês que perderam sanidade e que não ganharam. Ficou tudo certo porque eu queria adicionar automaticamente. Então, tá ligado? A gente não sabe. É... Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Bye, gente. Um grande abraço. Querem falar alguma coisa pra ele, gente? Amigo. Curte. Compartilha. É difícil fazer isso. E eu não tenho nenhum trabalho. Na verdade, o Luan que tem trabalho aí. Ele pode... Eu sou daqui. Para meu pau, amigo. Já tá comandado. É isso. É isso. Que eu implorar. Rola mais 37 pontos de sanidade? Não. Aqui tem atleta. Aqui tem atleta. Aqui tem bomba. Aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Enfim, gente. Muito obrigado a todo mundo. Chegou até aqui. Participou. Me ajudou. E vamos que vamos lá pra frente. Um ótimo... Uma noite, dia, tarde. Espero que seja por você. E é isso, gente. Muito beijinhos. Muito beijinho. Beijinho, beijinho, beijinho. E até... Tchau. Uma próxima... História. Tchau. Tchau. Tchau.